Ai, sim, mais uma coisa pra aprender... Toma cuidado, Ema. Obrigada por me pegar. Ah, que isso, nem foi nada, não. Ah, ele tá aqui! E aí, irmão, por que você tá com aquela garota nerd? Você tá querendo virar amiga dele? Será que não gosta dele? É, não, eu só disse pra ela tomar cuidado. De verdade? Covarde. Cara, vamos sair daqui antes que alguém nos veja com essa daí. Vocês são todos idiotas, pra trás. Ai, nossa fofura está chateada. Temos medo de você, Ema. Que menina tonta. Idiotas. É, deixa isso pra lá. Que tal a gente tomar um café, galera? De acordo. De acordo. Senhora Rose, você sabe quanto tempo mais a gente ainda vai ter que esperar? Bem, ela disse que queria ir à biblioteca por um tempo. Ela deve estar em casa logo em breve. Ah, que ótimo. Então eu vou esperar por ela mais um pouquinho. Bista, 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 bista. Ei, filha. Vem pra sala. Aqui estamos eu e a Bete te esperando. Oi, amiga. O que que houve? Por que você tá tão chateada assim? Bem, eu encontrei o Mike na rua. Eu escorreguei e quase que eu caí. Então ele me pegou e disse que era pra eu tomar mais cuidado. Bem, pelo jeito que você falou, posso dizer que nada de ruim aconteceu. Bem, só escuta e eu acho que você vai mudar de ideia. Então tá, a gente escuta. Da mesma forma, o grupo dele se aproximou dele e ele mudou toda a atitude e ficou zombando de mim. Dá pra acreditar? Ah, isso não é estranho. Todos os meninos costumam mudar quando encontram com seus amigos, sabe? É pra manter o status. Ele é um menino muito mal, Ema. É melhor você não chegar perto dele. Ah, não. Aí é que tá. Eu sinto que não. Eu vi nos olhos dele. Ai, você gosta dele. Eu não acredito. Olha, nem conta com isso. Ele nunca ficaria com você. Você não precisa disso. Eu já vi caras assim. Não dá pra construir nada de bom com eles. Eles só pensam em si mesmos. Ah, é ok, mãe. Obrigada por me ouvir. Eu tenho que ir agora. A gente vai ter aula em breve. Boa sorte, meninas. E até logo, senhora Rose. Tchau, mãe. Tchau, tchau. E espero que ela não se apaixone de verdade por ele, porque garotos maus dão muita dor de cabeça. Ai, a gente tem um torneio hoje à noite, hein? Vocês querem vir, meninas? É claro. Você tá me convidando, Mike. Ah, bem. Eu tô convidando todos vocês. Você é um idiota, Mike. Obviamente ela adoraria ver você, cara. Bom, sou o Zé, acho que a gente tem que ir. Te vejo na escola. É, e nos vemos logo. Será que dá pra me explicar, Max, por que que eu sou um idiota? Porque ela gosta de você, cara. Ela não tira os olhos de você. Ouviu aquilo? Ai, para. É falta de educação ouvir a conversa dos outros, Suzy. Ah, e se ele disser algo importante? Nesse caso, eu pergunto pro Max depois, tá bom? Agora chega. Vamos embora daqui. Acordo. Tá, mas o que que tem? Ai, é simples. Se você não quiser sair com ela, eu vou começar a dar em cima dela. Tudo bem pra você, né? Ai, pois é. Eu já disse que não quero nenhum tipo de relacionamento agora. Pelo menos não com ela. Isso não tá certo. A vida é só uma e você tem que aproveitar. Ai, cara, não viaja não. Tá tudo bem. Você não vai mudar de ideia, irmão. Eu tô dizendo. Você vai se arrepender. Ai, será que dá pra gente mudar de assunto? Isso aí me irrita. É melhor dizer qual a estratégia que o treinador falou pra vocês. Tudo bem. Escuta isso aqui. Por que você é tão inflexível? E se ele realmente sentisse alguma coisa? Isso é sério. Emma, a gente já falou sobre o Mike. Ele não tem sentimentos. Eu acho que não. Eu acho que você tá errada e eu vou provar isso pra você. O que você vai provar, hein? Com certeza algum teorema matemático. Para de se preocupar. Eu já tô cheia. Nós não podemos porque você é muito indefesa. E é ingênua também. Já chega dessa bobagem. Eu falei pra ficarem longe dela. Ou já esqueceram quem é o meu pai, hein? Você sempre se esconde atrás do papai. Você era nossa amiga um tempo atrás, sabe? Eu não entendo por que você sempre anda com ela agora. Isso é porque vocês são só garotas ricas e muito arrogantes. Que não tem nada na cabeça além de roupas e diversão fútil, tá? Repete isso de novo. Meninas, meninas, acalmem-se. A gente tá na escola. É verdade. Ela tá te provocando de propósito, Suzy. Ela quer que a gente acabe tendo problemas aqui. É, meninas, mas por que tão paradas aí? Ei, o que é que houve? Eu sempre gosto de briga de garotas. Isso ainda não terminou. Vamos lá, amiga. Vamos. Você não precisava me proteger. Eu sei me defender, tá bom? Eu precisava colocá-las no lugar delas. Ou essa discussão ia levar uma eternidade pra acabar. Ai, isso é verdade. Ai, agora vamos. O professor já deve estar chegando. Muito bem. O que foi tudo isso? Ah, falem logo! A gente quer saber. Não importa! Ai, gente, para de incomodar ela. Ela não tá de bom humor hoje. Muito bem. É sempre a mesma história. Ah, sentem-se agora mesmo. A aula começará em cinco minutos. Bom dia, professora Britney. É, por que que a gente não vai sair mais cedo? É, a gente sabe a matéria. Muito bom, Mike. Aconselho você a ficar calado. As coisas não estão boas para o seu lado. Do que você tá falando? Eu não tenho nem ideia. Mas, mãe... Mãe, aqui não. Na escola eu sou senhorita Britney. Fique depois da aula. Temos que conversar. A mamãezinha vai gritar com o bebezinho. E só porque ele é um sapeca. Os dois engraçadinhos, calem a boca. Ei, escuta. Se precisar de alguma ajuda, estou sempre disposta a te ajudar, Mike. Aham. Você não perde o tempo, né? Ah, muito bem. Copiem a matéria do dia de hoje que vou passar no quadro. Ai, o que será que ela quer agora? E pra que toda aquela raiva? Aí está você. Eu disse pra me esperar na sala de aula. Porque você sempre tem que me dar problema, Mike. Oh, mãe. O que deu em você? E por que tá gritando comigo? Porque eu li o jornal da nossa escola. E sabe o que eu vi? O quê? Eu não entendi. Que você foi reprovado em todas as matérias da escola. Ah, mãe. Assim é bom que eu posso me dedicar ao esporte. Eu não tenho tempo de ficar estudando essas matérias. De verdade? É só isso que te importa, Mike. Ah, tá, mãe. Como se na minha idade você também pensasse só em estudar. É claro que sim. Sou uma professora honorária. O que acha que eu fazia, hã? Eu vou me tornar um atleta famoso e vou ter os meus milhões, tá? Pare aí e me escute muito bem, Mike. De agora em diante você será punido. Está claro pra você? Ah, e o que você vai fazer comigo? Vai me obrigar o quê? A limpar a casa toda, é? Não. Até você fazer todas as suas atividades, eu te proíbo de ir treinar, entendeu? Mas, mãe, isso não vale. Treinar é tudo o que eu gosto. Ah, eu não tô interessada nisso, Mike. Desde que o seu pai foi embora, você tem mudado muito. E eu tenho que tomar medidas drásticas. Mas se eu melhorar as minhas notas, você deixa eu voltar pro time, mamãe? Primeiro você dá um jeito, ah, e depois eu vou pensar nisso. Ah, isso não é justo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar meus amigos no café. Talvez eles me ajudem no que eu tenho que fazer. E como foi o seu dia na escola, minha filha? Ah, pra ser honesta, mãe, foi uma droga. Todo mundo zombou de mim. Ah, aquele garoto. Ah, como é que é o nome dele? Mike. O nome dele é Mike. Se isso aconteceu, por que ele não te defendeu, então? Ah, ele não queria fazer isso na frente dos companheiros. Ah, ele é um idiota. Ah, eu queria falar com ele a sós. Ah, vamos fazer algo melhor, então. Tira esse garoto da cabeça e continua com seus estudos em paz, tá bom? Ah, você não acha que vale a pena, certo? Não, porque se você tirar notas ruins... Eu sei, eu sei. Não vou entrar na faculdade. Ah, tá tudo bem. Mãe, você é inteligente. Eu confio em você pra fazer a coisa certa. Ai, eu te amo muito, mãe. Eu também te amo. Você é a melhor filha. Ai, talvez a minha mãe, ela esteja totalmente certa. Ah, é a Betty, tá me ligando. O que será que ela quer? Alô? E aí, amiga, como é que você tá? Hum, eu tô normal. Eu tava conversando com a minha mãe e agora eu vou dormir. Olha, eu tenho uma proposta pra você, mas primeiro você tem que escutar. Pode ser? Me diz, o que você tem em mente? Ai, uma banda famosa vai fazer um show hoje à noite. Por que a gente não vai? Bem, eu queria fazer as tarefas que estavam faltando primeiro. Você já sabe a matéria, Emma. Vamos lá, vai ser legal. Ok, eu vou pensar nisso, tá bom? Tudo bem, eu vou te esperar na porta de entrada, tá? Eu já separei um vestido pra você. Obrigada, mas assim, eu não prometo que eu vou, tá bom? Tchau, tchau. Tá bom. Tomara que eu tenha convencido ela. Ok, tá na hora de ir. E essa aqui foi a bola que eu peguei. É, meninas, ele tá arrasando. Eu adoro essas histórias. Aham, é claro. Amiga, o que aconteceu com você? Eu não sei, cadê o Mike? Eu ia convidá-lo para um show, mas ele não apareceu. Que tal a gente fazer companhia pra vocês, meninas? A gente tem a noite inteira livre. Vai, Suzy, pelo menos dá uma chance. Bom, não sei. Oi, e aí, pessoal? Olá. Mike, será que podemos conversar? Tá, claro, você pode falar. Pode ser sozinhos? Tá bom. O que será que houve? Eu não faço ideia. Você quer ir comigo em um show? Eu tenho duas entradas. É que eu não acho que é uma boa ideia. O quê? Eu ouvi errado? Tá me rejeitando? Ah, e o que você perguntou a ela? Eu não sei. Eu não tô ouvindo nada. Eu também não tenho ideia. Mas essa conversa não parece estar indo do jeito certo. É, é isso. Eu não tô interessado em você, Suzy. Você é um idiota. Eu não vou te convidar nunca mais. Suzy, não precisa ficar com raiva. Peraí, amiga. Onde é que você vai? Desculpa aí, gente. Eu tenho que ver o que aconteceu com ela. Ai, Mike, você recusou o convite da Suzy? É sério, cara? Será que você não tá com febre? Ah, cara, para de me encher. Eu me sinto bem. Você não entende? Qual é? Não mente pra gente. A gente tá vendo que tem alguma coisa de errado. Fala agora. A gente é amigo. Pois então. A minha mãe ficou chateada com as minhas notas. E ela disse que se eu não melhorasse na escola, eu não ia mais poder jogar no time. Será que deu pra entender? Mas como? Assim não dá. Você é o capitão. Sem você, a gente vai estar perdido. É, infelizmente, ela não tá muito interessada. E por que você ainda escuta a sua mãe? Ele é o filhinho da mamãe. Eu não quero mais ouvir nenhuma palavra. E ainda se dizem meus amigos idiotas. E qual é a dele? Ele não viu que isso era uma piada? Eu acho que não. Talvez a gente devesse explicar a ele que não foi bem para nós. Não, calma, cara. É melhor a gente ir com as meninas no show. E essa é uma ótima ideia. Vamos lá. Ai, que ódio! Que ódio! Que ódio! Por que tá gritando, mãe? Que eu tava dormindo. Foi mal, mãe. É que eu tô muito brabo com os meus amigos. Tá bom, me diga. O que foi que aconteceu? Estou escutando com atenção. Ah, eu pensei. Eu pensei que os meus amigos iam me apoiar. Mas eles ficaram só me zoando. Entendeu, mãe? Eu já te disse, mãe. Que eles só são seus amigos porque você é popular agora. É, eu acho que sim. Você sempre tá certo. Ah, e o que você tá pensando em fazer, filho? Eu não sei. Me convidaram pra ir num show hoje à noite. Mas eu não tô afim. Eu tenho muita lição pra fazer. É uma boa decisão. Espera, sabe o que eu tava pensando? Por que não vai na casa da Emma? Ah, e pra que eu vou na casa daquela nerd? Ah, ela é inteligente e uma ótima aluna. Ela te ajudaria a estudar. Ah, acontece que eu não fui muito legal com ela e eu acho que ela não vai querer me ajudar. Ah, então peça desculpas pra ela. Compre umas flores, seja legal. Ela é uma boa menina, tenho certeza que vai te perdoar. Ah, é uma boa ideia, mãe. Valeu, eu vou fazer isso. Ah, como é difícil lidar com esses adolescentes. É horrível, estou cansada. Ok, vou voltar a dormir. Ah. Ah, gostou do meu novo vestido? É lindo, amiga. E que bom que você decidiu vir ao show, afinal, né? Ah, espero que o Mike também venha. Aliás, o seu vestido está lindo, combinou com você. Ah, obrigada, eu me esforcei. E aí, meninas? Nossa, vocês estão lindas demais. Obrigada, eu fico feliz em saber. Ah, e o Mike, ele não veio? Ah, nós três tivemos uma discussão. É, eu acho que ele não vem. É uma pena, eu queria muito encontrá-lo. Então vamos logo, porque eu não quero arriscar ficar em último lugar na fila. Eu concordo, eu também não quero. É, vamos nessa. Espera um minuto, pessoal. Podem ir na frente e depois eu encontro vocês, tá bom? Ah, mas e se eles não deixarem você entrar mais tarde? No que você está pensando agora? Tem alguém te incomodando? É só me falar que eu resolvo isso. Não, não, estou bem. É que eu esqueci de alimentar o meu gato. Mas você nem tem um gato. Suzy, você está mentindo? Isso, é meio estranho, né? Uhum. Ah, eu esqueci de te contar. Eu adotei ele hoje. Ele é tão fofo. Ai, beleza. Vamos indo, então. Ei, não vai se atrasar, hein? Avisa se alguma coisa acontecer. Está bem. Isso é ótimo. Agora eu tenho que encontrar o Mike. Espero que o vestido que a Betty me emprestou tenha ficado bom para o show. Ok, eu vou pegar minha jaqueta e sair pela janela. Não quero que a minha mãe se preocupe. Ai, oi, Emma. Você me desculpa. Isso não parece nada convincente depois de tudo que eu fiz ela passar. É ótimo. Eu espero que eu não tenha acordado ela. É, Emma? Mas o que está fazendo aqui? Mike, eu também não estava esperando ver você por aqui, né? Eu acho que é isso. Que pena. É, pera. Você está fugindo de casa? Para ser sincera, eu decidi me divertir. É uma das coisas que ainda está na minha lista de desejos. Uma lista de desejos? Mas como assim? A explicação é longa. Eu não quero contar agora. Eu estou vendo que você está indo para algum lugar. O quê? Com ela? Idiota. Eu tenho que descobrir sobre o que estão falando. Ah, explica para mim o que é isso. Eu não faço ideia. Mas acontece que eu estou com pressa e eu estou vendo que você também tem compromisso. Você comprou até umas flores, então eu não vou te segurar mais. Emma, espera. Me escuta só um pouco. Talvez tenha comprado as flores para mim. Eu gosto desse tipo de desculpas. Desculpas. Você tem um minuto, Mike. A Betty está esperando por mim. Essas flores aqui são para você. Eu queria me desculpar pelo meu comportamento aquele dia. Você aceita? É sério? Eu vou te envergonhar por toda a escola, Mike. Eu tenho que ir. Eu não quero ver isso. É muito legal. Aliás, elas são minhas favoritas. Mas você não deveria ter... Ah, esse é o mínimo que eu podia fazer por você, Emma. Hum, sou só eu ou tem alguma coisa a mais? Ah, é que eu queria ajuda com os meus estudos. Minha mãe está chateada comigo e eu preciso melhorar nas minhas notas. Eu sabia que você precisava de alguma coisa e não que queria me acompanhar no show. Ah, se você quiser, a gente pode estudar depois que voltar do show. Ah, tudo bem. Vamos lá, eu vou te ajudar. Eu também não gosto tanto assim de música muito alta. Ah, você tem certeza? Se você quiser aí, tá tudo bem. Tá tudo bem, Mike. Não se preocupe. É, e você tá muito bonita hoje. Obrigada. A Betty me deu esse vestido. E pra onde vamos? Vamos pra sua casa. Minha mãe acha que eu tô descansando e eu não quero preocupar ela. Ah, beleza. Pode ser. Bem, eu vou mandar uma mensagem pra minha amiga pra avisar ela. Ai, onde é que ela tá? Não dá mais pra esperar. O show tá prestes a começar, caramba. Desculpa, amiga. Mudança de planos, eu não vou mais no show. Ela ficou com medo. 100% foi isso, com certeza. Eu posso saber com quem você tava falando, Betty? Você é o único aqui. Ou talvez seja só o amigo imaginário dela. Ai, cala a boca. Isso não interessa, tá? Ai, mas que grosseria. Você também tá indo pro show? Eu tô. Nós também. Se você quiser, a gente te faz companhia. Olha, eu não sei não. Não tô muito convencida. Ah, vai. Nós sempre gostamos de você. A gente só não entende a amizade que você tem com aquela nerd da Emma. É, você não precisa dela. O que você viu nela? Eu posso até ir, mas com uma condição, tá? Vocês têm que prometer que vão parar de falar mal dela, tá bom? Tudo bem, a gente promete. Agora vamos. Agora vamos indo lá. Vamos se divertir! É, pode entrar, Emma. Esse aqui é o meu quarto. Não é nada ruim e eu não esperava. Ha, mas e por quê? Você achou que eu não arrumava o meu quarto, é? Bem, mais ou menos. Você é muito ruim comigo e isso aqui é muito limpo e organizado. É que minha mãe é muito preocupada. Eu não quero estressar ela mais. A separação com meu pai foi difícil. Ah, desculpa. Eu não sabia de nada, exceto que ela era divorciada. Ah, tudo bem. Eu já superei. Não foi difícil pra mim, foi mais difícil pra ela. Filho, por que voltou tão cedo? Ah, oi, Emma. Olá. É um momento ruim, não é? É, mais ou menos. Eu só vim ajudar nos estudos, mas se eu estiver interrompendo... Ah, não, querida. Você pode ficar. Vou trazer um chá pra vocês. Ela é muito fofa. Pois é, ela não é que nem lá na escola. Até que, enfim, esse menino fez uma excelente escolha pra sua vida. Espero que se tornem amigos. Antes de começar a estudar, eu quero pedir pra você não se apaixonar por mim. Nós concordamos nisso? O quê? Isso é uma piada? Eu e você? Isso é impossível. Somos de planetas diferentes. Eu concordo com isso. Então agora é por onde a gente começa. O que exatamente você não entende? Pra ser sincero, é tudo, viu? Hum, é sim. Então isso não vai ser nada fácil. Eu entendo. Se você quiser ir embora, eu sou um pouco complicado. Bem, não. A gente tem muito trabalho pra fazer. Você tá pronto? Ah, então bora lá. Então agora vamos começar a estudar. É, primeiro, por que você não me conta sobre aquela lista de desejos? Claro que não. Nem a minha mãe sabe. É, eu tenho que descobrir o que que tem nessa lista. Ah, filha, eu tava chamando você, mas você não me ouviu. Então eu vim aqui, eu subi pra ver como você estava. Hum, Emma, por que você não fala comigo? Ah, não. Ah, meu Deus, onde você está? Será que te sequestraram? Ah, eu acho que eu vou ligar pra sua amiga Beth. E se ela souber de alguma coisa? Uhul! Essa festa tá muito legal. Ah, é verdade. Eu também adoro vir dançar em festas depois dos shows. É, a Suzy e o Mike perderam de não ter vindo. Ah, e a Emma também. Ela bem que podia parar de pensar só um pouquinho nos estudos e se divertir. É o seu? Ah, bem, não. O meu também não é. Essa é a mãe da Emma? Que estranho. Tomara que nada tenha acontecido. Alô? Ai, Beth, que bom saber que você me atendeu, querida. Aconteceu alguma coisa, senhora Rose? Tá tudo bem aí? Ah, na verdade não. Eu queria te perguntar uma coisa. A Emma tá aí com você? Bom, era pra tá, né? Mas ela disse que tinha uma mudança de planos. Ah, não. Ela não tá no quarto dela, Beth. Ai, parece que ela foi sequestrada. Não se preocupa. Tudo vai ficar bem, tá? Ai, eu vou chamar a polícia imediatamente. Não, não precisa chamar a polícia, não. A gente resolve isso juntas, tá bom? Pode ser? Ai, ok. Muito obrigada. Eu vou tá aqui te esperando, tá bom? Ai, Emma, minha filha. Onde que você vai tá? O que foi que aconteceu, Beth? Por que você parece tão ansiosa? Eu só tô meio preocupada. Bom, pessoal, eu tenho que ir agora. Eu espero que vocês se divirtam, tá bom? Você também. Isso foi estranho. Não pareceu meio suspeito pra vocês? Stella, a gente tá falando da Beth. Lembre-se, ela é amiga daquela Emma. É, pois é, eu concordo. Ela tá sempre meio desconfiada, sei lá. É, vocês devem estar certos. Tá, galera, vamos aproveitar a festa. É verdade. Pessoal, eu trouxe o chá. Ui! Dormindo. São tão fofos. Tá, não vou incomodá-los por enquanto. Vou deixar eles descansarem. Assim não vão sentir frio. Que fofos. O que tá tocando? Mas cadê esse telefone? Ah, não. É a Beth. Que horas são, Mike? Nós adormecemos. Ah, eu não sei. Talvez seja umas oito horas, sei lá. Minha mãe vai me matar. Alô. Ela respondeu. Fala com ela, tá aí. Ai, Emma, onde você tá? Como é que você tá se sentindo? Você tá bem? Ai, eu fiquei tão preocupada. Sim, mãe. Desculpa. Não se preocupa. Ai, por que você não me ligou antes? O que aconteceu com o seu telefone, Emma? Eu tô na casa do Mike. Não tem muita cobertura por aqui. E eu acabei dormindo. O quê? Com o Mike? Você tá na casa dele, minha filha. Ai, Beth, pega aqui. Eu vou desmaiar. Volta pra casa agora, Emma. Eu entendo. Eu tô saindo. Fica calma. Calma, respira, vai. O que aconteceu? Ela tava gritando, né? Ainda não, mas a minha mãe tá se sentindo mal. Eu tenho que ir agora. Ai, valeu por ter me ajudado. Até amanhã. Até amanhã. Emma! As flores! Ai, por que que eu fui comprar isso aqui? Filho, o que foi que você fez? Você magoou a garota de novo pra ela ir embora desse jeito? Não, mãe. Por que acha isso? Ela saiu tão rápido daqui. Vocês acabaram adormecendo. Não queria acordá-los. A mãe dela percebeu que ela não tava em casa. E ficou chateada. Ah, talvez eu devesse ligar pra ela. E contar o que aconteceu aqui. Vamos dar um jeito. Acho que não precisa ligar pra ninguém não, mãe. Ela se vira sozinha. Tá bom. Então vai dormir. Já é tarde. Amanhã vocês conversam. Tá, mãe. Boa noite. É, mãe, que você prometeu pra Emma que não ia se apaixonar. A melhor coisa a fazer é deitar, dormir e esquecer isso. Ai, bem, quanto tempo leva pra chegar? Já faz muito tempo e ela ainda não chegou. Senhora Rose, não precisa se preocupar. Ela vai aparecer logo. Eu sei disso. E o que será que aquele garoto deu pra ela? Por que será que ela não me ouviu? Olha, eu não sei nem como te responder agora. Eu também tô em choque. Mãe, eu tô em casa. O que aconteceu com você? Emma, ele forçou você a fazer alguma coisa? Ai, você só me diz que eu vou cuidar dele imediatamente. Ele não me forçou a fazer nada. Eu tava ajudando ele. Beth, muito obrigada por me ajudar com a minha filha. Agora você tem que ir. Eu tenho que conversar muito sério com a minha filha. Uma boa noite, gente. E eu te vejo na escola amanhã. Né, amiga? Até logo. E o que vai acontecer agora, mãe? É pra você que eu pergunto. Por que você foi com aquele bad boy? Bem, eu tenho explicado alguns tópicos pra ele e a gente fez o dever de casa juntos. Ah, com o Mike. Ai, não mente pra mim. Eu sei como é que as coisas são. Eu sei que vocês não fizeram lição de casa nenhuma. Eu tô falando sério, mãe. Acredita em mim. Emma, você por acaso não vai se apaixonar por ele, né, minha filha? Bem, eu realmente não sei o que te dizer agora. Ele é bom pra mim. Ele não é nada do que ele parecia ser antes. Você percebe que não é hora de um relacionamento, né? É o seu último ano. É muito importante. Eu sei o que você tá dizendo, mãe. Mas eu não aguento mais. O meu coração diz outra coisa. Então você tem que dizer a verdade pra ele se isso for importante pra você. Então você vai ver se ele vai virar as costas depois de tudo. Ai, sabe o que, mãe? Eu não preciso do seu conselho. Porque ele não é ruim como todo mundo pensa que ele é. E eu vou provar isso pra você. Aonde você vai, Emma? Eu e você não terminamos. Ai, eu já ouvi tudo que você tinha pra me contar, mãe. Eu quero descansar um pouco agora. Você também devia ir. Ai, o que vai acontecer com ela? Por que que tá tão difícil hoje? Eu achei que a Emma nunca ia me dar problema. Ela sempre foi tão boa filha pra mim. Ai, eu tô vendo que eu tava errada. Vamos ver o que tem a dizer sobre isso, Mike. Como você vai se defender? E aí, amiga? Por que não atende o telefone? Eu te liguei amanhã inteirinha. Desculpa, estava um pouco ocupada. Com quem? Com o Mike? Pois é, tava com aquela garota nerd conversando alegremente. Que estranho, isso não parece do feitio dele. Foi o que eu pensei. Ele sabe que eu gosto dele. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Ah, e aí, meninas? Ontem à noite foi massa demais, né? É, é uma pena que você não tenha ido com a gente, Suzy. Ah, eu tinha coisas melhores pra fazer. Você tava seguindo o Mike ou algo assim? Ah, é só olhar pra essa foto. Claro que não. Então, de onde vieram essas fotos, hein? Ah, eu tava passando e por acaso vi o Mike e a Emma e acabei tirando umas fotos. Amiga, mas a sua casa é do outro lado. Cala a boca, não importa. Eu tava apenas passeando por ali. Ela gritou muito com você, não gritou? Na verdade, não. Mas foi desagradável. Olha só quem apareceu. É melhor responder logo. O que você tava fazendo com o Mike ontem? Eu gostaria que essas garotas brigassem assim por minha causa. É, ou então por mim. Bem, eu... Eu... Saia dessa sala agora. Eu não quero nunca mais ver você por aqui. Entendeu? Tô cheia de todos vocês. Por que vocês têm que fazer isso? Ela nunca fez nada de mal pra vocês, tá? Emma, me espera. Eu tô indo. Ah, e talvez não devêssemos se achar tão rudes. Isso não é culpa sua. Fica quieto ou você também vai ouvir, entendeu? Olha, eu acho melhor mesmo não incomodar ela, viu? Ô, pessoal, mas o que tão fazendo parados aí? Nada. Só vendo você aqui com uma perdedora. Troque um encontro com essas lindas garotas por ela. Fala sério. Como que é? Repete. Deixa ele em paz, cara. Ou então você vai se ver comigo, sacou? Aham, quero ver só. Vem pra cima, cara. Você vai defender aquelazinha? Olha, eu nem vou falar nada. O que aconteceu? O que tá acontecendo aqui de novo? E esses gritos? É culpa dele. Ô, mãe, eu sinto muito, mas eu preciso falar com ela. Aonde você tá indo agora? Ai, que loucura. Demais, cara. Pra onde o meu filho tá indo agora? O que tá acontecendo? Me falem. É sua culpa. A culpa é dela. Ah, isso que são amigos. Ah, isso não é nada bom pra você, Suzy. Você não tem que me dizer o que é certo ou errado. E tem que parar de defender o seu filhinho. Tá indo pra onde, amiga? Tá ficando abafado aqui. Eu vou dar uma volta. Eu vou te dar nota F em todas as disciplinas, Suzy. Sabe de uma coisa? Eu não me importo. Ai, eu tô chocado. Eu também, cara. Eu não sabia que ela era louca. Voltem imediatamente para os seus lugares. Escrevam uma boa redação. Eu perdi a paciência. Ai, tá bom. É, eu tô indo. Eu só tava tentando ajudar ele um pouco. Por que que ninguém acredita em mim? Olha, eu entendo você, mas você não pode ficar ligando pra esse tipo de coisa. Me deixa em paz, Betty. Eu preciso ficar sozinha, tá bom? Eu preciso. Tá legal. Me liga se precisa de alguma coisa. Ok. Ah, oi, Emma. Você tá aí? Eu acho melhor você ir embora. Ela não tá pra conversa. Não se preocupa. Eu posso lidar com isso. Tá, como quiser. Mas se magoar, ela vai se ver comigo. Eu não quero ver você. Eu não deveria ter ajudado você nunca. Agora todos os meus planos estão completamente arruinados. Você calma, Emma. Mas do que você tá falando? Não é assunto seu. Vai embora agora mesmo, Mike. Eu não quero mais ver você. Eu não vou embora. Eu não vou deixar você sozinha nunca. Nunca deu pra entender. Olha só. Os pombinhos. Mike, vem aqui agora. Ai, Suzy. Agora não é uma boa hora, tá? Me deixa em paz. Vai embora. Não é da sua conta. Vai. Não. Eu quero falar com você imediatamente. Vou arruinar tanto a sua reputação que será um perdedor assim como ela. Ou você pode simplesmente sair comigo. Vai. Eu não me importo. Ai, se calma, Emma. Suzy, faça o que você quiser. Eu não me importo. Agora vê se vai embora daqui. Muito bem. Você é quem pediu. Você não deveria. Você deveria ter ido com ela. Não vai funcionar comigo de qualquer maneira. Eu já disse que não ia te deixar sozinha, Emma. Me explica o que você ia dizer aquela hora. Ok, escuta, Mike. Eu vou te dizer agora. Você não entende. A minha mãe, ela mal tem dinheiro pra pagar a escola. Pra pagar a nossa casa. Você entende? Tá bom. Mas e o que eu tenho a ver com isso? Porque agora eu não vou poder ir pra universidade. Você não entende isso, Mike. Você entende. Eu preciso ir trabalhar agora. Minha vida é despreocupada. Acabou, tá bom? E por que não podemos ficar juntos? Sério, Emma. Eu não entendo nada disso. Sim, porque, Mike, você sempre vai ter um futuro brilhante. Primeiro na escola e depois você vai pra universidade. Depois você vai ter um emprego de prestígio. Você não vai ter problemas, entende? Ah, então foi por isso que você me disse pra não me apaixonar por você, não é? Sim, desculpa, Mike. Me desculpa. Eu tenho que ir agora que eu não vou arruinar o seu futuro brilhante por minha causa. Emma, onde vai? Eu tenho que falar com a minha mãe. Eu tenho que consertar isso. Eu tenho que ajudar ela. Ai, mãe, você tava completamente certa. Eu nunca deveria ter falado com ele. Ai, ele machucou você, certo? Eu não acredito, minha filha. Eu te avisei. Foi ainda pior. Ele confessou os sentimentos dele pra mim. Hum, bem. Eu não esperava isso. Talvez ele realmente não seja um menino mau, Emma. Ele não é ruim. Ele é muito fofo. Ele correu atrás de mim pra me confortar. Ai, minha filha. Então me diz uma coisa. Você contou tudo mesmo pra ele? Sim, mãe. Me desculpa por ter te preocupado tanto. Me desculpa. Ai, Emma. Não pensa nisso. Eu te amo muito. Você tem que entender que eu te amo muito. Bem, mãe. Na verdade, ele não queria me deixar aí, mas eu não posso condenar ele a essa vida de pobre. E se você fizer isso, de repente poderia ser diferente? Não, mãe. Eu decidi que não. Eu não quero que tirem a nossa casa onde a gente compartilhou tantas coisas. Eu vou te ajudar e os estudos podem ficar pra mais tarde. Ai, me desculpa. Ai, isso foi tudo culpa minha. Ai, não é sua culpa, mãe. A vida é assim e a gente vai superar tudo isso juntas. Eu te amo muito, minha filha. Ai, eu também, mãe. Ai, aonde que tá a minha mãe? Eu preciso muito falar com ela. Meu filho, o que aconteceu? Por que me ligou? Eu saí correndo da escola. É, mãe, eu queria perguntar uma coisa importante. Podemos ajudar a Emma? Bem, claro que sim. Ela te ajudou. Mas como ajudamos ela? Ah, é que a família dela tá passando por algum tipo de dificuldade financeira. Filho, eu entendo isso muito bem. Mas você sabe que o salário de uma professora não é muito alto. Tá, isso eu sei. Mas você não conheceu umas pessoas na faculdade? Hum, é verdade. Eu tenho alguns contatos. Ah, então você poderia recomendar pra eles a Emma. Hum, não sei. Não é tão simples assim. Mas mãe, ela é inteligente. Ela precisa estudar. Ela tem que continuar estudando. Senão vai começar a trabalhar. Ah, sim. A vida de uma garota não pode ser arruinada assim. Ela pode se tornar uma cientista, uma médica. Ou até mesmo uma professora com seu conhecimento. É isso que eu tô dizendo. Então, será que não tem como dar uma chance pra ela? Ah, sim. Filho, eu sabia. Ela é uma ótima influência pra você. Nós devemos ajudar essa garota. Ai, obrigado, mãe. Você é a melhor do mundo. Ah, eu te amo. Ok, já chega. Agora eu tenho que ligar pros meus contatos pra recomendar a Emma. E obrigado mesmo, mãe. Eu só espero que dê tudo certo mesmo pra ela. Ai, é apenas uma dificuldade temporária, Emma. Eu tenho certeza que você vai superar isso logo. Opa, o que pode ser isso? Ai, é a minha lista de desejos. Infelizmente, não cumpri todos. Mas tudo bem. Um dia as coisas ainda vão melhorar pra nós. Todos nós. Ai, espero não estar atrasado. Tomara que ela esteja em casa ainda. Que estranho. Quem pode ser? Ai, Emma, abre logo. Eu tenho novidades pra você. Mike, o que você tá fazendo aqui? É, será que você deixa eu entrar? É que tá meio frio aqui fora. Ok, entra. Entra antes que minha mãe perceba. Ah, tá bom. Fala rápido. O que é que você quer? É que, na verdade, eu trouxe uma coisa pra você. Me diz o que é. Me mostra agora e depois vai embora. Toma. É tudo seu. Não entendo. O que é isso? Eu realmente não tô entendendo, Mike. É que minha mãe falou com umas pessoas influentes e mostrou suas notas. E você foi aceita na faculdade com bolsa de estudos. Ah, o quê? Ah, não, me desculpa. Eu não posso aceitar isso. O que você quer dizer com isso? Por que não pode? Bem, isso parece um pouco ruim, sabe? Você não pode não aceitar. A minha mãe ligou pra umas amigas dela e ela vai ficar chateada se não for. Mas por que você fez isso? Ah, é porque eu... Eu amo você. Bem, você perdeu a sua aposta. Eu não quero mais discutir com você. Eu só quero ficar do seu lado. Você pode agora me mostrar aquela lista de desejos? Isso só mais tarde, Mike. Agora eu preciso realizar um dos desejos que tá nessa lista. Mas e o que seria? Aqui vai. Eu te amo demais, Mike. Chloe, olha só que acessório lindo que eu acabei de comprar. É muito fofo. E por onde você andava? Tão loucos? Desculpa aí, moça. Mike, o que tá fazendo aí? Levanta agora. Obrigada. Ei, você não vai nem pedir desculpas? Ai, claro que não. Todas como você não merecem nossas desculpas. Olha só quem fala. Agora você vai ver. Tem certeza que quer lutar com a gente? Isso aí, somos mais fortes. É isso que nós vamos ver. Meninas, não é necessário. Agora não precisamos de problemas. Podemos ir embora, né? Mike, não atrapalhe a gente. Falei pra gente vazar. Não, não, eu não quero ir pra lugar nenhum, gente. Me solta. Essas garotas rudes estarão na nossa escola. Eu espero que não na nossa aula. Eu odeio eles. Ai, tá bem. A gente tem que ir pra aula. Ou a professora Cate vai ficar brava. Vamos lá. Isso não é nada ruim. Poxa. Eu não gosto nem dele, nem daquelas garotas. Eu tava prestes a acabar com o sorriso dele. Mas veio o Mike e me atrapalhou. Ah, relaxa. A gente podia ser amigos. Como é que é? Ah, a gente não pode discutir com eles pra sempre, né? Olá, Angel. O que tá acontecendo aqui? Mas é a nossa aula. Agora não é mais. Crianças, o que vocês estão fazendo aqui na entrada? Eu vejo que vocês conheceram seus colegas. Vão, vão indo. E a gente se conheceu. Bem, vamos lá. Agora é hora de começar a aula. Hum, sim. Parece que nessa aula não vamos conseguir fazer coisa alguma. Não tem problema. Em alguns dias eles terão esquecido. Hum, vocês duas vão sair daqui antes que isso aconteça. Escuta, é melhor não incomodar a gente. Mike, tá olhando o que, seu tonto? Pra ela? Ó, Violeta, não tô olhando pra nada, não. Ah, Emma, por que você tá olhando pra aquele garoto estranho? Você gosta dele? A mim? Bem, chega! Não é hora de conversar. Prestem atenção. Meninas, vocês viram como ele tava olhando pra aquela Emma? Violeta, talvez você esteja vendo coisas. Você acha que eu sou cega ou só estúpida? Ah, a Suzy não quis dizer isso. Olha, nós temos que ter uma conversinha com ela pra ela perceber que o Mike é só meu. E aí, vocês vêm? Ah, acho que não queremos problemas na escola. Concordo com a Suzy. É apenas o primeiro dia. Eu já entendi. Traidoras. Violeta, espera! Como quiser, nós vamos com você. Ai! Não suporta essa gente aqui na escola. Eu não quero vê-los novamente. Eu não sei. Eles não me incomodam. Emma, você ouviu o que tá falando? Qual é o seu problema? Eles podem até ser bons. É o que eu penso do Mike. Não! Emma, não me diga que você se apaixonou. Do que você tá falando? Chloe, o que você me diz? Sim, sim. Emma, eu posso ter uma palavrinha com você? Não acredito. Sobre o que precisa conversar com ela? Chloe, vai ficar tudo bem. Eu vou ali falar com eles. Tá bom. Mas se fizerem algo, eu acabo com elas. Bem, o que é que você quer? O que tá acontecendo? E escuta aqui, eu já percebi como você olha pro Mike, tá? E por acaso eu não posso olhar pras pessoas? É melhor você escutar bem. Se não sair do nosso caminho, teremos que fazer isso do pior jeito. Eu gosto do Mike e você devia ficar longe, entendeu? Meninas, vocês querem saber esse jeito de vocês falarem? Já tá muito antigo. Acho que tá falando demais. Vocês são quem fala muito. Eu vou falar com quem eu quiser, na hora que eu quiser. E vocês vão parar com isso. Ai, que droga. Ela trancou a porta. Acho que a gente vai ter que fazer isso do jeito mais difícil. Meninas, venham comigo. Ai, droga. Deixa eu ajudar. Obrigada. Escuta, se alguém for chato com você nessa escola, me avisa que eu posso te ajudar. Ok, eu vou te dizer se isso acontecer. Mike, sai daí. Você não tem que conversar com ela. Não dá bola pra essa aí, não. Você é genial. Eu sou genial. Ah, do que vocês estavam falando? Nada. O Mike tava falando comigo sobre a lição. E você conseguiu fazer? A professora vai corrigir eles hoje. Claro que sim. Que diabos é isso? Mas quem fez isso? Eu posso adivinhar quem foi. Ah, gente. Isso já tá ficando fora de controle. Ela usou as minhas coisas pessoais e ela estragou todo o meu caderno. Bem, é hora da vingança. Essa é uma boa ideia. Eles devem responder pelo que fizeram. Tá, e por que vocês acham isso? Droga, estão aqui. Ai, eu só queria poder não olhar pra eles. Violeta, já chega, né? E você para de defender eles, Mike. Ai, ele é ótimo. Suzy, para com isso. Esse cara não é para o seu bico. Aham. Sabe o que, gente? É hora de agir. O que você pensa que tá fazendo? Eu vou acabar com você. Vem aqui, sua busada. Eu vou sair. 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 Suzy, você vai sair. Ei, peraí. Vem aqui. Vem aqui de novo. Vem aqui. O que foi que você estragou meu caderno? Graças a você, eu tive uma nota negativa. Você é que não devia ter mexido com a gente lá na rua. Violeta, para de gritar. Ah, então agora você defende ela, né? Não? Tudo bem, eu já entendi. Ficou louca? O que que ficou claro? Você tá louca. Na verdade, foi você quem causou tudo isso. Você começou tudo isso. Ela é que é a culpada por fazer tudo isso. Ainda não entendeu? Tem que ir embora. Concordo. Ficar aqui com vocês é desagradável. Mike, vamos. Desculpa aí, Emma. Oh, meu Deus, Emma. Eu não esperava que a sua vingança fosse ser desse jeito. É, incrível. Emma, ela poderia ter te machucado. Fiquei feliz porque foi só uma água. Não foi nada pior. Oh, Violeta, se acalma só um pouquinho, tá? Mike, o que que tá havendo com você, hein? Eu ainda não entendi o que você quer dizer. O que eu quero dizer? Ah, Emma, você gosta dela. Oh, Violeta, por que tá falando dela? Eu já percebi como você olha pra ela, tá? Você nunca olhou pra mim assim antes. Mas é claro que não, Violeta. Eu e você somos só amigos. Como pode ser tão tonto, Mike? Você nunca percebeu que eu vivo atrás de você o tempo todo. Eu ainda não entendi. Eu queria que você ficasse comigo, mas bastou você olhar pra ela uma vez e já quis ficar com ela. Oh, Violeta. Não encosta em mim, eu não quero falar com você. Ai, que complicado. Ai, cara, você viu isso? Ele tá apaixonado por ela. Ah, Sam, o que está te incomodando tanto assim? Ai, você já deve saber o motivo, cara. Se você gosta daquela garota, por que não age, então? Oscar, é difícil. Ah, e agora você pode perder toda a sua felicidade e tudo por causa de um cara arrogante. É verdade, eu tenho que agir. Será que eu convido ela pra sair? Isso aí, você deveria ir fazer isso agora. Vai lá encontrar ela. Pera aí, e se ela me rejeitar? Isso vai arrumar a sua vida amorosa. Pra onde ele tá indo? Isso vai arrumar sua vida amorosa. Opa, interessante. E como é que ele vai fazer isso? Ai, será que eu envio o convite ou eu entrego? Ai, que difícil. Se acalma, Sam, se acalma. Mas você tá me convidando pra sair? Sim, eu não sei se eu sou o cara mais legal, mais bonito, sei lá, mas eu quero sair com você. Tá, tá afim? Mas é claro. Ah, entendi. Ele chegou primeiro. Sam, tudo bem? Nossa, você falando comigo? E por que não? Você é gentil, eu não quero brigar com você. É estranho ouvir isso de alguém do seu grupo. Hum, o que é isso? Convite pra um encontro? Pra quem é? Bem, é pra você. O quê? É pra mim? Eu ia deixar no seu quarto, mas parece que foi melhor entregar pessoalmente. Isso foi bem inesperado. Bem, é claro que eu vou, com certeza. Bem, então até logo. Ótimo. Teremos um encontro. Ai, bom, esse aqui não cabe em mim. Esse aqui tá um pouco estranho. E esse aqui já não me serve mais. Ai, eu sei que sou um cara legal, mas eu não tenho uma roupa pra sair. Ah, Mike, eu me arrependi do que eu disse aquela hora, então eu fiz os seus doces favoritos pra me desculpar. Ô, Violeta, tá tudo bem, eu não tô brabo. Ah, e por que tá escolhendo roupas? Você vai a algum lugar? Ah, Violeta, eu vou sair num encontro. Eu não entendi. Que tipo de encontro? É que hoje eu convidei a Emma pra um encontro e eu tenho que escolher uma camisa pra sair com ela. Como é que é isso? É sério? Eu venho te pedir desculpas e você vai sair com a Emma? Eu nunca mais vou tentar me reconciliar com você de novo. E é bom você ficar bem longe da minha companhia. Violeta, do que tá falando? Ai, eu pedi ajuda pra escolher a roupa. Agora até o doce acabou. É, tá bom. Eu acho que vou de pretinho básico. É, eu espero que a Emma goste. Bem, como é que eu tô? Tá incrível, Emma. Sam vai adorar. Ah, não entendi. O que o Sam tem a ver com isso? Como é? Você não vai sair com ele? Não, Chloe. Eu vou sair com o Mike. Sério? O Sam não te convidou pra sair? Não sei. O Mike me convidou. Eu nem vi o Sam hoje, mas se ele tivesse me convidado, eu com certeza teria recusado. E por que não? Ele é legal e gentil. Bem, é que eu gosto de outros tipos de caras, assim como o Mike. Ok, eu devo ir agora. Eu vou me atrasar. Me deseja sorte. Boa sorte. Obrigada, eu vou me atrasar. Não, por essa eu não esperava. Que droga. Mike, eu não gosto dele. Como ele pôde fazer isso? Ele é só um idiota. Minha luta, tudo vai ficar bem. Sim, você vai encontrar um garoto legal e vai esquecer do Mike. Ai, meninas. Desculpa, mas eu preciso ir. Mas eu não quero outro cara. Eu quero o Mike. Peraí, tá indo pra onde? Eu? Um encontro. Quê? Com quem você vai? Ah, não importa quem é. Não, importa sim. Conta aí. A gente quer saber. Nós somos suas amigas, não é? Tá bom. É o Sam. Como é que é? Com um amigo da Emma. Isso é sério? Violeta, não me importa o que ele é amigo dela. Eu gosto dele e quero sair com ele. Ah, que legal. Então por que você não vai e casa com ele logo? Violeta, não fique com raiva. Não é culpa da Suzy. Então tá, que seja. Defende ela. Você também, tá? E quer saber de uma coisa? Eu não preciso de mais ninguém. Eu tô melhor sozinha. Podem sair com seus novos amigos, tá? Traidoras. Mas, Violeta... Ah, o que tá acontecendo com ela? Deixa pra lá. Em breve tudo será como antes. Será que vamos atrás dela? Não é um bom momento. Deixa ela se acalmar. Acho que você tá certa. Bem, Britney, agora eu preciso ir. Muito obrigada por me apoiar tanto nisso. É pra isso que servem as amigas. Vai lá. Boa sorte. Obrigada. Ai, ai, ai. Tá tudo organizado. Eu só espero que a Emma goste e fique feliz com a surpresa. Olá, Mike. Nossa, uau. Eu não esperava que você usasse esse tipo de vestido. Bem, talvez seja a hora de usar algo bem diferente. Não, não, não. É que eu gosto do jeito que você é. Você gosta? Ah, sim. Eu gosto de você. E acho que tá na hora de brindar um futuro feliz, né? Claro. Espero que ninguém possa nos impedir de ser felizes. Não se preocupa. Eu acho que a Violeta já entendeu. Acho que eu não teria tanta certeza. Ah, eu tô cuidando disso. Mas vamos continuar comemorando o fato que a Violeta não pode mais se meter entre a gente. Ah, que demais, Suzy. Eu não achei que você fosse tão legal. Obrigada pelo elogio. No início, eu achei que você fosse muito snob. Mas agora eu vejo que você é muito gentil. Uau, nunca me disseram nada parecido. É? Então, eu sou o primeiro, não é mesmo? Ei, eu tô ficando com vergonha. Será que você não quer uns doces? Eu aceito. Eu não posso deixar a Emma tirar tudo de mim. Ela vai pagar caro por tudo que fez comigo. E eu acho que já tem um plano. Você ouviu isso? Ai, ele tá fazendo alguma coisa contra a Emma. Você acha que devemos contar pra ela? Isso mesmo. Ele tem que saber muito bem disso. E acho que Sam também precisa saber. E onde ele tá? Por que não convidou a Emma pra sair? Ah, eu acho que ela convidou outra garota pra sair da escola. Não entendo. Quem foi que ele convidou? Ai, Suzy. O quê? Ele tá louco? Ele convidou a melhor amiga daquelazinha? A escolha é sua, Chloe. Eu não entendo isso. Ei, amanhã na escola vamos contar o plano da Violeta. Como você quiser. Onde tá a Violeta? Não sei. Ela não apareceu ontem à noite. Eu tô começando a ficar preocupada com ela. Sim, espero que ela venha pra aula. Suzy! Olá. Vejo que o seu encontro não foi nada ruim. Sim, não poderia ter sido melhor. Nunca conheci alguém tão romântico como o Sam. Violeta, e aí? Ah, e aí? Pois é, parece que ela realmente não quer falar com a gente. Ela ainda não se acalmou. É, parece que eu não fui o único que teve um bom encontro ontem. Emma! Mas Sam! Tem algo urgente que eu preciso te contar. Chloe, é algo urgente? Oh, não. Sim. Prestem bem atenção. Um incidente terrível acaba de acontecer na nossa escola. Poupanças e documentos escolares importantes foram perdidos. É por isso que eu vou pedir ao policial pra verificar todos os seus armários. Tá, pessoal. Agora é hora de vocês me mostrarem os seus armários. Esse aqui primeiro. De quem é? Meu. Abre ele agora. Sim, sim, ok. Tá. Suzy, quem faria algo assim? Não sei. Ah, professora, eu não acho que seja um de nós. Eu sei, mas a gente precisa verificar. Vamos, apenas continue. Aham. E parece que não tem nada. E esse aqui, de quem é? Meu. Rápido, menininha. Vamos. Tá. Ah, agora sim. Ah, olha só. O que temos aqui? Quê? Isso não é meu, não. Eu não fiz nada. Não pode ser. Emma, você é a melhor de toda a escola. Mas eu já te disse. Não fui eu. Não poderia ser ela. A culpa não é da Emma. Eu vou fazer a minha parte. Tá, até que tudo fique claro, você tem que vir comigo. Peraí, tem alguma coisa errada. Ela não fez isso. Ah, é? É o que vamos descobrir. Tchau, tchau. Anda logo. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a gente não vai ter aula hoje. Podem ir pra casa. Ah, muito bem. Bom, é isso. Acho que estamos liberados hoje. Eu tô indo. Ei, espera aí. Eu quero falar com você. Não se preocupe, Sam. Se ela não fez isso, tudo estará ressobido. É, tomara. Oscar, é hora de pensar em algo. Ainda não consigo pensar. Eles a pegaram com os documentos. Todos sabemos que ela não é culpada. Eu entendo. Sobre o que é que você queria conversar? Por que você fez isso com a Emma? E por que você acha que fui eu? E quem mais? Não tem outra opção não ser você. Ah, mas é claro. Você é automaticamente suspeita de mim. Que grande amigo você é, não é? Acontece que nem amigos a gente é mais. Hum, é, pois é. Será que é porque você mudou por ela? Ô, Violeta, você tem que admitir que a Emma não é culpada de nada. Não, desculpa. Eu não vou fazer isso. Você vai acabar com a vida dela. Ah, como se eu ligasse. Mike, olha aqui. Eu não vou falar com a professora. Me entendeu? Ai, você é uma víbora. Eu tenho que ajudar a Emma. Mike, você precisa pensar em alguma coisa. Me deixa sair, por favor. Eu não fiz nada. Foi tudo uma armadilha. Tá bom, até logo. Tá, não grita. A gente tá investigando. Eu já sei o que vai acontecer. Eles vão dizer que eu sou a culpada e eles vão me manter presa. Ei, fica quieta. Se não quiser que eu te leve pra outra cela. Lá é muito pior. Não, eu não quero outra cela. Como é que eu posso provar que eu não fiz nada? Amiga, cheguei. Amiga, finalmente você tá aqui. Escuta, eu não fiz nada. Eu não roubei os documentos. Eu sei. Todo mundo sabe. Com certeza foi a Violeta que fez tudo e decidiu armar pra cima de mim. Oscar e eu estávamos indo te contar. Ouvimos ela dizer que queria vingança. E por que vocês não me contaram antes? Não tivemos tempo. E o que vamos fazer agora? Calma, Emma. Vamos fazer dar tudo certo. Diz pro Mike que eu quero ver ele agora. Agora eu vou. Volta em breve. Eu vou esperar por você. Tá, chega de conversa. Fica quietinha. E aí, gente. Como é que vão? Por que é que estão com essas caras? Não consigo esquecer o que aconteceu hoje de manhã na escola. Do que estão falando? Ah, é. A Emma foi presa. Mas isso não importa. Você por acaso não sabe quem poderia ter feito isso? Mas é claro que não. Aliás, por que vocês não acham que ela possa ter roubado os documentos? Você conhece ela. Sabe que ela não faria algo assim com alguém. Isso é algo que todo mundo sabe. Olha, eu não sei, meninas. E na verdade não me interessa. Violeta, por acaso foi você que fez isso com ela? Não, gente. Que isso? Não fui eu, não. Vocês acham mesmo que eu seria capaz de fazer uma coisa desse tipo? Bem, nós só estamos perguntando. Bem, a única pessoa que tinha motivos pra fazer algo assim é você. Olha, eu pensei que vocês fossem minhas amigas, mas vocês só sabem suspeitar de mim. Eu não quero mais ficar com vocês, tá bom? Que estranho. Ela tá esquisita ultimamente. É verdade. A gente tem que fazer alguma coisa. Sam, por que trouxe esses seus amigos? Pessoal, vamos esquecer os rancores e se unir pra salvar a Emma. E aí, juntas? Vamos nessa. E qual é o plano pra salvar a Emma? Ah, eu tenho certeza que isso é coisa da Violeta. Nós também. Eu e a Chloe descobrimos que ela queria incriminar a Emma. Uhum. Olha só, a gente tem que descobrir um jeito de fazer ela confessar tudo sozinha. É, claro que devemos usar um gravador para termos provas para mostrar. É o professor. Hum, é um bom plano, mas teremos que distrair a Violeta. Eu acho que é justo que ela pague por tudo que ela fez. É verdade, a Violeta tá muito estranha ultimamente. Bem, nós faremos isso. Eu só tenho uma pergunta. A gente conta tudo pro Mike ou não? Não. Sim. Ela é namorada dele. Ele tem que saber do nosso plano. Ah, e vocês têm razão. A gente tem um plano que tem que ser executado agora mesmo. Nós temos que nos apressar. Ai, eu tô achando que o Mike não vende. Oi, Emma. Eu tô aqui. Mike, é tão bom ver você. Eu achei que já tinha se esquecido de mim. E como eu ia te esquecer? Oh, meu bem, não se preocupa que eu vou dar um jeito de tirar você desse lugar. Bem, acho que você sabe que eu não roubei o dinheiro e nem os documentos. Mas é claro, Emma. Eu sei que você não é culpada. E todo mundo sabe que a culpada aqui é a Violeta. E eu vou dar um jeito pra todo mundo descobrir a verdade. Ora, ora. E quem são esses caras que vêm aí? Ah, bom. E por acaso ninguém devia vir me visitar? Pera, mas como assim? Alguém mais veio te ver? Muitas pessoas vieram aqui. Alô? Sim, sim, sim. Ah, você sabe. É a mesma coisa de sempre. Sim, sim, sim. E você? Ah, um cachorro? Certo. É sério isso? Ele realmente é meio louco. Nossa, não acredito. Olha, vai até a Violeta e talvez ela seja honesta com você. Mas é claro, eu faço qualquer coisa por você. Emma, eu vou voltar. Sim, é só comprar mais bananas. É, podia fazer um filme com essas conversas. Oi, como vai? Cadê ela? Ela tá vindo. Se lembra do plano? Vamos lá, tá na hora. Olá. Nossa querida amiga. Meninas, pelo que eu me lembro, eu acho que nós não somos mais amigas. Do que tá falando? Estamos com você. E nenhuma batalha pode nos afetar, certo? Então, vocês não acham mais que fui eu que fiz aquilo? É claro que pensamos nisso. Ah, Violeta, a tua maquiagem tá toda borrada. Você deveria dar uma olhada. Ai, onde? Me empresta o celular pra eu ver. Oh, acho que eu deixei na minha mochila. Vai lá no banheiro olhar. Ah, então tá. Eu vou lá ver. Ah, parece que conseguimos cumprir a nossa parte. Agora é com eles. Será que vai funcionar? Ela pode escapar. Mas é claro que não. Eu sou um mestre em prender pessoas. É claro, mas ele tem um grande talento. Hum, e eu que pensei que você fosse um cara quieto. Que estranho. Disseram que a maquiagem tinha borrado, mas não tem nada de errado aqui. E aí? Ai, você de novo? O que você quer? A gente já não tinha conversado antes. Mas agora a gente vai falar de novo. Eu não tô afim de discussão agora, tá? Sai da frente e me deixa sair. Não tô entendendo. Por que tá trancado? Que tipo de piada você tá fazendo? Não é brincadeira. Até você me dizer a verdade, você não vai sair daqui. Mike, o que tá dizendo? Ficou maluco? Já disse que não vou abrir até você me dizer a verdade. Então tá bom. Me fala o que você quer que eu diga e eu digo. Só que você diga que armou uma armadilha pra Emma e que agora ela tá na prisão por sua causa. Eu nunca vou dizer isso porque eu não armei pra ninguém, caramba. Então tá bom. A gente vai ficar aqui até você decidir me contar a verdade. Você tá falando sério agora? Ah, sim. Você acha que é uma brincadeira? Ai, Mike, de verdade, eu não entendo você. Você conheceu ela faz dois dias e só fica defendendo. Ah, porque ela... Ela não é como as outras. Ela é sincera, gentil e... E também acontece que eu gosto muito dela. Você traiu seus amigos por ela. Na verdade, foi você que ficou sozinha. Mas é claro, eu não queria mais olhar pros seus rostinhos felizes. Quando eu sabia que quem tinha que tá lá era eu. E por isso você decidiu se livrar dela, né? Sim, você tá certo. Ter colocado os documentos no armário dela impediu de ver você novamente, né? Opa, a gente te pegou. O quê? Mas eu não. Sam, deu boa aí? Mas é claro, eu já tenho tudo. O quê? Mas o que significa isso? Você tá presa aqui e o vídeo vai direto pra sala do diretor. Eu não acredito nisso. Não é justo, Mike. Eu só tinha que fazer o que meu coração mandou. Bora lá, Sam. Pronto. A gente já fez o vídeo. É, Violeta. Você vai pagar pelo que você fez. Você vai ter o que merece. Não, Mike, espera. Tchauzinho. Ai, acho que meu plano acabou falhando. Como é que o Mike pode me trair desse jeito? Eles nunca se uniram assim antes. Ai, cansei de revisar os testes das crianças. Eu só queria ir pra casa. Professora, temos uma emergência. Uau, pessoal. O que tá acontecendo? Eles nunca tiveram todos juntos desse jeito antes. Sam, tá na hora de mostrar o vídeo. Certo. Pera aí. Pronto. Olha só. Bem... O que é isso? No vídeo, ela disse que incriminou a Emma. Bom, então foi tudo culpa da Violeta? Violeta? Pois sim. Não pode ser. Isso significa que a Emma tá presa injustamente. Meu Deus. Nossa, eu tenho que ligar pro agente Sava pra libertar ela daquela prisão. Alô? Ufa. Puxa não. Quem fala? Quais cães? Eu não entendo nada que você tá dizendo. E aí, o cachorro comeu tudo? Ah, senhorita Cat. Eu deixo ela sair? Tá bom. Ei, Emma. Emma. A Cat disse pra eu deixar você sair. Então o caso está oficialmente encerrado. Você viu agora? Eu disse que não tinha feito nada de errado. É, parece que você estava certa. Vem cá, vem cá. Obrigada. Boa sorte. É só comprar bananas pra eles. Eles adoram. Ai, onde tá a Violeta? Eu não acredito que ela fez isso com a Emma. Com aqueles pirralhos da escola, tudo mudou. Com licença, a senhora me ligou? Sim, Violeta. Eu liguei pra você. Tem algo que você quer me dizer? Por que você incriminou a Emma? Isso é porque eu odeio ela. É só isso. Você não vê que graças a você ela foi acabar na prisão? Eu sei disso. Eu não vejo nada de mais. Então por que tá preocupada? Bem, eu tô cansada dessa maneira de você agir. Bom, eu vou te mandar pra um reformatório. O quê? De jeito nenhum eu vou pra lá. Claro que você vai. E se não, eu vou chamar o policial Sava. E ele vai te levar. E ele tem um cachorro que come banana, entendeu? E o que tem a ver a banana? Sim, o cachorro dele come banana e também cuida de crianças. Assim como você. Mas eu não quero ir. Eu tenho alergia à banana e medo de cachorro. Ok, tá tudo decidido. Você vai pro reformatório. Então vai em frente e faz as suas malas. Quer saber? Eu não tô nem aí pra isso. Não vai ser por muito tempo mesmo? Veremos. Eu acho que você vai acabar ficando lá por muito, muito tempo. Eu sempre soube que a Violeta era uma pessoa má. Eu não sei porque éramos amigas. Eles deveriam estar andando com a gente faz tempo. Espero que a Emma venha logo. Eu quero contar tudo pra ela. É, vocês não vão acreditar que fizemos um ótimo plano, pessoal. Pessoal, olá. Isso! Eu não sei se você quer comer um bolinho. Gente, eu não esperava aquela reação quando ele me viu. Afinal, a gente já tá junto. Agora somos todos amigos. É inesperado. Gente, como conseguiram me tirar da prisão? Bem, quem agiu primeiro fui eu e a Suzy. Ah, Violeta, tua maquiagem tá toda borrada. Você deveria dar uma olhada. Ai, aonde? Me empresta o celular pra eu ver. Ah, parece que eu deixei na minha mochila. Vai no banheiro pra olhar. É mesmo, eu vou lá. Parece que nós cumprimos a nossa parte. Agora é com eles. E então trancamos ela no banheiro. Acha que vai funcionar? Ela não vai escapar? Mas é claro que não. Eu sou o mestre de empreender pessoas. Uau, esse foi um ótimo plano. É, então, essa parte ficou pra mim e pro Sam. E por isso você decidiu se livrar dela, né? Sim, você tá certo. Ter colocado os documentos no armário dela impediu de ver você novamente, né? Opa, a gente te pegou. O quê? Mas eu... não. Sam, derrubou aí? Ah, claro. Eu tenho tudo. Nossa, fizemos um ótimo trabalho. Obrigado. O que eu faria sem vocês? Vocês são verdadeiros amigos. Nós te amamos muito, Emma. Eu me pergunto se aquele cachorro realmente comia banheiro. Ai, Chloe, obrigada por ser a primeira pessoa a acreditar em mim. Todos acreditamos em você. Sabe, você é a melhor amiga que eu já tive em toda a minha vida. E também eu sei que eu posso confiar em você. Posso dizer o mesmo sobre você. Escuta, e... Você não tá mais brava comigo porque eu tô com o Mike? Não. Se você tá feliz, eu também tô. Vou sempre apoiá-la em tudo. É, Emma, eu queria falar com você em particular. Ops, acho melhor eu ir. Ah, valeu. E sobre o que é que você queria conversar? Olha, sabe que durante o tempo que você teve na prisão, eu entendi que você é importante pra mim e eu tenho medo de perder você. Ah, sério? Mike, você também é muito importante pra mim e eu quero que eu e você fiquemos juntos pra sempre. Eu também te adoro e me sinto muito bem com você, Emma. Eu te amo. E eu também te amo. Eu vou ver o corredor e você vê a sala. É, vamos lá. Onde ele está? Eu vou ver atrás do sofá. Nada? Ah, tá bom. Eu vou ver o segundo andar. Onde ele pode estar? Opa! E o que nós temos aqui? Mas o que é isso? Mas o que é esse barulho? Ele caiu em alguma armadilha? Esses caras são loucos. Parece que a fita que disparou o alarme... Ah, eu vou levar ela comigo. Rita, o que aconteceu? Cara, eu só abri uma caixa e o alarme já disparou. E o que a gente vai fazer agora? Como assim? Corre! Uhul, que divertido! Aham, eu não tinha dúvidas de que nosso campus ficaria em primeiro lugar. Agora só nos falta vencer o concurso de rainha da escola. Não se preocupem, meninas. Eu cuido desse assunto. Será que isso é de verdade? É, sim. E o que estamos esperando? Vamos sair logo daqui! Vamos, vamos! O que aconteceu aqui? Por que tá tudo assim? Tá parecendo que entrou ladrão. Eu preciso conferir se eles roubaram meus vestidos da nova coleção. E meus sapatos! E as minhas malas? Será que eles levaram? Vocês estão de brincadeira? Esquece os sapatos e as bolsas. A gente tem que ver se a fita ainda tá intacta. É verdade. Se eles nos roubaram, nunca mais vamos recuperar. Vamos ver se ela ainda tá no lugar. Eu acho que eles estragaram o meu batom favorito. Violeta! Olha bem praquilo ali! Oh, não! A fita! Eles levaram a fita! Calma! Sem pânico! Talvez ela só esteja perdida nessa bagunça toda. Sim, isso! Vamos procurar! Isso é alguma brincadeira ou vocês só tão tirando sarro de mim? Violeta! Você precisa se acalmar! O importante é que estamos todas bem! Sophie, você sabe que não é só uma fita. A minha avó ganhou ela há 50 anos e com muito esforço. Sim, a Violeta tá certa. Isso é uma relíquia, é nossa herança. Ok, ok, me desculpa, é que eu não pensei que... Bom, muito bem. Vocês sabem o que nós temos que fazer? Encontrar e punir! Ai, ô, Ethan, tá ligado em tudo que você fez, cara? Então me diz o que eu deveria ter feito. Podia não ter tocado naquela caixa, né? Ah tá, você acha que eu sabia que tinha um alarme ali? Eu acho que você vai ser burro pra sempre. Chega disso, Kevin. Agora nós temos a herança mais valiosa da família dela. Tá, mas o que é isso aí? Eu realmente não faço ideia, mas eles colocaram um alarme nisso, então deve ser algo importante. Tá bom, e onde vamos esconder isso? Pode deixar comigo, eu vou encontrar um lugar. Ô cara, onde conseguiu essa jaqueta? Você roubou também, né? Na verdade, eu comprei, né? Com o dinheiro roubado. Isso eu já sabia, cara. É, mas na frente das garotas você não pode falar esse tipo de coisa. Confia em mim, tá? Desembucha logo qual de vocês fez isso. Olá, pra vocês também. É, isso o quê? Violeta, parece que eles vão fingir que não entenderam. Acho melhor você explicar pra eles. Ei, Violeta, o que tá acontecendo? Você tem que falar a verdade sobre quem roubou a nossa casa. Ah, não fui eu. Eu vou te soltar, mas primeiro me diz quem foi. Vocês conhecem todos os criminosos da nossa cidade, então vocês já devem saber quem foi que fez isso. E é melhor nos dizerem quem foi. Não, meninas, eu realmente não faço ideia do que aconteceu. Eu passei o dia inteiro jogando videogame. É, ele tá falando a verdade. Eu tava junto lá. Bem, Violeta, solta ele. E como é que nós vamos saber que vocês não tão mentindo? Pois é, não tem como. Ah, eu já não sei mais o que vocês querem ouvir. Tamo falando a verdade. Ai, tá bom, meninas. Vamos deixar por isso mesmo. A aula já vai começar. Eu tô curioso. Como elas descobriram sobre nós? Relaxa, elas ainda não têm certeza. Ai, essa fita vale milhões. E se elas nos pegarem, a gente vai se incomodar pro resto da vida. Relaxa aí, nada de paranoia. Eu não sei como você tá tão tranquilo. Eu tô morrendo de medo. Calma, cara. Não é a primeira vez que a gente rouba e nunca pegaram a gente antes. Ai, tá bom. Eu vou tentar me acalmar. E você realmente acha que eles não fizeram isso? Não sei. Eles pareciam tão seguros. Então eu vou acreditar que não foram eles. Ah, eu não acho que eles sejam tão ruins assim. Eu não sei porque tão tentando aliviar praqueles dois ladrões. Eu tenho certeza absoluta de que foram eles. Não sei, Violeta. Por que eles iriam querer a fita? Exatamente. Isso não faz sentido. Por que é que vocês não entendem? Eles tão só tentando afetar a gente. E aí roubaram a fita. Ah, como assim? Por que eles iriam fazer isso com a gente, afinal? É porque eles são valentões, Sophie. E eles gostam de fazer isso com as outras pessoas. Ok, meninas. Já entendemos. Agora nós precisamos ser uma equipe. Isso mesmo, Suzy. Vai, vai, vai. Eu vou ganhar. Vai, vai, vai. Suiza. Ah, já chega, cara. Eu tô cansado de jogar. Tem razão. Eu também tô bem cansado. Então o que a gente vai fazer agora? Ah, eu não sei não. Ei, não parece que a gente já fez um monte de coisas, né? Pois é. É verdade. Eu acho que eu já vou embora. Tá bom. Até depois. Boa noite aí, irmãozinho. Ei, escuta só. Não é pra falar pras garotas que a gente tá com a fita delas, hein? Ah, mas por que eu faria isso? Não sei não, hein. Eu só tô dizendo pra você não esquecer. Então tá bom. Falou aí. Eu acho que a gente devia resolver isso indo direto pra polícia. Aham. E dizer o quê? Que a fita foi roubada e que precisamos de ajuda? Ai, me incomoda tanto que eu seja a única que entende a importância dessa porcaria de fita. Violeta, não queremos que você fique chateada com isso, mas a polícia não vai investigar algo assim. Para eles, isso não é grave. Eu também penso assim. Meninas, eu tava limpando e olha o que eu encontrei. O que é isso aí, Emma? Olha bem, é um fio de cabelo. Ah, isso deve ser mel. Me desculpa por ter usado seus sapatos. Eu não vou fazer de novo. O quê? Sapato? Depois a gente fala sobre isso. Mas esse cabelo aqui é curto. E o que isso significa? Significa que eu tava certa. É mesmo culpa daqueles dois idiotas. Eu não acredito nisso. Eu tô chocada. Você está preso por roubar aquela fita. Mas eu não roubei nada. Eu sou inocente. Sempre a mesma história. Mas eu tô falando a verdade. Me tira daqui, policial. Não, você vai ficar aí pra sempre. Ah, não. Mas eu não fiz nada. Me deixa ir daqui. Ah, ufa. Isso foi só um sonho. Nossa, calma, Kevin. Isso era só um sonho. E aí, meninas? Como a gente vai recuperar a fita agora? Boa pergunta. Alguém tem alguma ideia? Eu acho que já tenho uma ideia. Tracar eles no banheiro até que eles devolvam? É, Sophie. Você não leva nada a sério. Ai, já chega, meninas. Deixem a Suzy falar. Obrigada, Violeta. Escute, eles são burros. Eles nem sabem como mentir direito. É, a gente já sabe o quanto eles são burros. Tá, tá, Suzy. Mas o que você quer dizer? Vamos perguntar para cada um o que eles estavam fazendo no dia em que a fita foi roubada. Suzy, eu achei um bom plano. Muito bom. Obrigada, meninas. Tá bom, a gente pode fazer isso. Mas quem de nós vai acabar fazendo? Porque eles são dois e nós somos quatro. Ah, não. Isso não é pra mim. Bem, acho que eu posso conversar com o Kevin. Então tudo bem, eu falo com o Ita. Algum problema? Eu acho que não. Cara, eu tava em segundo e depois disso eu cheguei em primeiro lugar. Incrível. Como que você aprendeu a fazer isso? Não, cara. Ah, eu tô tão cansada nesses dois. Não consigo me concentrar no dever de casa. Violeta, vai logo. Não, tem aquele jogo e depois de tudo isso aqui. Ita, você tem um tempinho? Ah, e depois disso aqui... Não tá vendo que a gente tá conversando, garota? Eu não tô falando com você. Tá, Violeta. Me fala o que você quer. Escuta, Ita, você não quer ir tomar um café comigo? Ah, por que você tá me convidando? Bom, é que eu tô entediada aqui e eu já tô cansada de sair com as meninas. Isso é sério? É claro que é. Ok, tá tudo bem. Eu vou com você. Ai, valeu. E aí, conseguiu? Mas é claro. Violeta, você é incrível. Ah, não, cara. Nem pensar. Isso aí tá fora da minha área, entendeu? Ai, onde tá o Ita? Eu já tô aqui faz duas horas. Ô, Kevin. O que tá fazendo aí sozinho? Eu tô esperando o Ita, só que ele não chegou. Ah, entendi. Escuta, você quer dar uma volta? Peraí, garota. Você tá me chamando pra sair, é? Ai, eu só tô perguntando. Mas é melhor eu ir pra casa. Ei, espera aí. Bom, já que o Ita não veio, a gente podia dar essa voltinha. Então vamos. Não foi uma ideia ruim a gente ter vindo aqui? Como assim? Nossa, eu nunca mais vim aqui. Na última vez eu comi muito doce. E tanto? Ué, o que foi? Tenho culpa se eu gosto muito de doce. 13 quilômetros de bicicleta, já tá na hora de descansar. Vamos lá, amiga. Você tem que fazer exercícios para estar sempre em forma. Espera um pouco. Já vem aqui. Eu recebi um vídeo. Vamos ver o que é. Olha só, agora escuta. Por acaso você não quer me dizer o que tava fazendo no dia em que a nossa fita desapareceu? Ah, é por isso que você me chamou aqui. Eu e as minhas amigas estamos muito preocupadas com o que aconteceu. Então nós temos que investigar todas as possibilidades. Bem, eu já falei pra você, né? Eu e o Kevin não fizemos isso. Eu já entendi. Mas eu ainda quero saber o que você tava fazendo. Bem, deixa eu ver se eu lembro. Mas eu acordei, eu comi, eu fui pra escola. Eu tava na aula, eu tirei uma soneca. Então eu convidei o Kevin pra ir jogar videogame. Hum, e que jogo vocês estavam jogando? Um lá de corrida. Tudo bem, obrigada. Ah, não foi nada. Inscritos, o que vocês acham, hein? A Violenta e suas amigas vão acreditar em mim ou não? Escrevam aqui nos comentários. O quê? É, nada não. Eu só tava pensando em voz alta. Hum, nada fora do comum. É verdade. Talvez Emma tenha algo interessante. É, vamos ver. Nossa, o tempo hoje tá muito bom, né? Sim, eu adoraria ir na piscina, tomar um bom milk shake, relaxar. É, Emma, eu acho que você tá sonhando. Ah, ops, desculpa. Ah, não foi nada. Isso também acontece comigo. Escuta, você se importa de me contar o que tava fazendo no dia em que a pita desapareceu? Ah, eu já falei. A gente não é culpado, não. Ah, Kevin, é muito importante. Por favor, me conta. Por que você quer saber? Não precisa de tantas perguntas, é só contar. Tá, eu levantei como sempre, fui no banheiro, liguei pro Ethan, fui pra escola e eu assisti a aula. E depois disso eu chamei o Ethan pra ir jogar videogame lá em casa. A gente fez a lição e depois eu fui dormir, só isso. Ah, e o que vocês jogaram? Ah, era um jogo de luta qualquer. Você não ia gostar muito, eu acho. Obrigada, Kevin. Acredito em você. Ah, que bom. Está pensando a mesma coisa que eu? Eu não sei, ainda não entendi nada. As versões são diferentes, isso significa que estão mentindo. Entendi. Precisamos fazer uma reunião. Com certeza esses dois idiotas roubaram a fita. Eles contaram histórias diferentes. Eu já tinha dito isso pra vocês e vocês disseram que era impossível, não foi? Violeta, você pode esquecer um pouco o que aconteceu? Eu tô cansada. E quando é que vocês vão começar a me escutar, hein? Tá bem, Violeta, nós já entendemos. Ok, então o que vocês pretendem fazer agora? Bem, eu acho que podemos conversar no café. É uma boa ideia, acho mais fácil pensar lá. Perfeito, agora a gente tem que fazer as máscaras antes de dormir. Nós precisamos nos manter maravilhosas. Ô cara, eu fiquei esperando você algumas horas ontem. Podia ter me avisado, né? Ah, desculpa, cara. É que o meu celular tá sem bateria e a minha bateria tá durando muito pouco tempo. Ah, economiza e compra o novo. Vende o computador e compra um celular. Ha, você tá de brincadeira, né? Eu vou roubar, eu conheço muita gente com ótimos celulares por aí. É melhor a gente parar de roubar, cara. Eu tenho certeza que não vai acabar bem. Mas desde quando que você pensa assim, hein? Ah, sabe o que é? Eu parei, cara. E você deveria também. Uhum, é sério? Me escuta, para com isso. É melhor confiar em mim. Calma, cara. Eu não quero brigar só por causa disso, né? Relaxa, cara. Tá tranquilo. Foi muito bom ter estudado bastante pra esse exame. É verdade. Se não fosse isso, eu não tinha chance. Eu sempre digo pra vocês que nós somos as melhores e as mais inteligentes. Nós chamamos muito, Violeta. E eu amo vocês, meninas. Ai, olha só essa hipocrisia. Que coisa mais horrível. É, nem me fala. Fiquem em silêncio aí. Vocês estão fazendo um exame. Ô, Ethan, estudou alguma coisa, cara? É claro que não, né? Eu que ia te perguntar isso. Tá bom, vamos pensar em alguma coisa. Peguem suas folhas. E boa sorte do exame. Ah, será que alguém pode me ajudar? Ai, parece que a gente se ferrou. Estamos sozinhos nessa. Ah, mas o que é isso aqui? Isso é uma cola. Deixa eu copiar isso aí, cara. Tudo bem, parece que o tempo acabou. Uh, conseguimos. Meninas, e como nós vamos encontrar a fita, hã? Eu não consigo pensar no que fazer. Você não precisa pensar. Já tem uma grande ideia pra gente se vingar e tirar a fita daqueles ladrões idiotas. Ah, eu tô gostando disso. O que foi que você pensou? Bem, eu percebi que Ethan se apaixonou por você. E? Vai direto ao ponto, caramba. Bem, agora você pode sair com ele, encontrar a fita e pegar de volta. Eu não acredito. É, Caima! Nossa, você é muito malvada. Acho que nós não temos muitas opções. É verdade. Por aquela fita eu faria qualquer coisa. Você queimaria todas as suas bolsas de grife? Eu acho que sim. Eu acho que ela tá ficando louca. Então, vamos continuar com o plano? Ei, Kevin, você quer ir lá em casa hoje? Eu não tenho planos pra essa noite, então acho que eu vou com você. Bom, então hoje a gente vai passar da última fase. Ah, verdade. Eu quase esqueci. Bom, então tá combinado. Escuta, mano. Você não acha estranho que elas começaram a nos perguntar sobre o que aconteceu naquele dia? Elas tão brincando de detetive. Mas não dá nada. Elas não vão descobrir a gente. Será? É claro. Isso é problema delas. Então tá bom. E o que a gente vai fazer com aquela fita? Não sei. Talvez vou anunciar na internet e a gente divide tudo pela metade. Olha, um dinheiro extra não seria mal, né? Tá bem. Já chega disso. Vamos terminar nosso treino. Tá bom. Ai, meu celular parou de funcionar. Agora eu não consigo mais ligar pro Kevin. Bom, e aí, Rita? Ah, oi, oi, Violeta. Escuta, obrigado por me ajudar ontem na prova, tá? Foi maravilhoso. Ah, não foi nada. Eu fico feliz por ter conseguido te ajudar. Você precisa de alguma coisa? É, me conta. Eu também posso te ajudar, né? Aham. Pode me ajudar a pegar aquele livro que tá ali em cima. Sem problemas. Obrigada, Rita. Você é um cara alto e é muito bonito. Ah, é assim eu fico sem jeito, Violeta. Não é minha intenção. Você acha que eu não vi o jeito que você tava me olhando enquanto a gente fazia aquele exame? O quê? É sério? Podemos dar uma volta. Um passeio, se você quiser. Tá bom. Essa noite eu tô totalmente livre. Perfeito, então. Nos encontramos mais tarde. Ok, tchauzinho. Ai, como ela é maravilhosa. Por que a Violeta tá demorando? Já faz meia hora. Ela não costuma se atrasar. Ai, meninas, desculpem o atraso. Mas eu trouxe novidades incríveis. Então te dê o bolo? Ai, tá brincando. É uma notícia muito boa. Então conta logo. Nós marcamos um encontro pra hoje à noite, acreditam? Ai, meu Deus. Como você conseguiu isso? Foi só elogiar ele e aí deu certo. Nunca duvidamos de você, Violeta. Eu amo muito vocês, minhas amigas. É, faz muito tempo que não usa essa camisa. Ei, mano. Onde você tá indo agora? Ah, eu acho que eu esqueci de te avisar. Avisa do quê? Pra você não vir aqui jogar videogame hoje. Ah, então tá com outros planos hoje, é? Sim. Na verdade, a Violeta me convidou pra sair. Mas não é uma boa ideia cancelar, né? Ah, entendi. É só isso mesmo? Pô, desculpa, cara. Eu esqueci de te avisar. Tá bom, então. Ah, ele ficou de cara. Mas tudo bem, amanhã a gente conversa. Você tem que seguir o plano. É só seguir o plano, ele vai se apaixonar por você. E ele vai te dizer onde tá a fita. E então matamos ele pra prisão, entendido? Tá, eu já entendi. Tudo bem, então. Boa sorte, amiga. Ok, agora vamos arrumar o seu cabelo pra você ficar ainda mais linda. Muito bem, muito obrigada, tá? Eu já tô pronta. Estamos torcendo. Ai, Eta. Olha, eu não esperava que você me trouxesse a um lugar como esse. E eu ainda conheço vários lugares. E você já teve quantos encontros assim? Bom, não. É que eu e as meninas gostamos de vir em lugares legais assim. Ótimo. Escuta, você tá muito linda essa noite. Eu já te disse isso. Sim, você me disse várias vezes. Ah, me desculpa, então. Ah, não é nada, não. Você tá bonito também. Me explica, como é que somos inimigos há tanto tempo? Ah, a gente sempre foi. Mas desde aquela época, eu já gostava muito de você. Eu já até tentei tirar essa ideia da cabeça, mas nunca deu muito certo. Uau, eu tô realmente chocado. Eu disse algo de errado? Não, eu que nunca pensei que uma garota como você iria dizer algo assim para mim. Bom, e o que você acha de tudo isso? Eu acho que nós devemos começar a namorar. Eu também acho. Vocês ouviram? Eu não estou acreditando. Olha o que a líder do nosso grupo acabou de fazer. Isso é inaceitável. O que vamos fazer com ela? Bem, acho que dessa vez eu tive uma ideia. Pai, o que é? Eles acabaram de dizer que vão dar uma volta antes da escola. E daí? Podemos chamar a polícia para tentar prender o Ethan. Na verdade, eu sei quem pode nos ajudar. Legal, então vamos trabalhar. Eu não sabia que era legal caminhar assim tão cedo. Ah, eu sempre caminho antes da aula. Isso me ajuda a acordar. Isso é verdade. Tá acontecendo exatamente como você disse. Vamos continuar. Te espero. Ah, então você tem que ir agora? Sim, obrigada pela companhia, gato. Eu te amo. Eu amo você também. Ah, eu queria te perguntar... Pode perguntar. Eu vou responder qualquer coisa. Você não sabe mesmo onde está a fita que a gente procura? Ai, tá bom, tá bom. Tá comigo. Eu vou te devolver. Ai, eu sabia. Uau, ainda bem a minha fita linda. Ela é muito bonita. É verdade. Você está preso por roubo de propriedade. Não, isso não é justo. E você, senhorita, por ser cúmplice de um crime grave. Que isso? Mas eu não fiz nada. Guardem suas palavras para o juiz. Você pensou que ia nos enganar? Como assim, enganar vocês? Vocês estão malucas? Emma colocou um microfone no seu ouvido e agora sabemos quem você realmente é. Eu estava só cumprindo o nosso plano. O plano não funcionou como imaginávamos e agora você vai cumprir sua pena. E o que eu tenho a ver com isso? Isso não foi inteligente da sua parte. Mas do que vocês estão falando? A gente tinha um acordo. Não tinha, não? Já chega disso. Deixa pra lá. Agora eu vou ficar no comando da nossa equipe. Vai, Zaco, você é o melhor. Vai lá, vai lá. Uhul, vamos. Vai. Isso aí, vai. Não pode ser. Isso. Então, meninas, tudo bem com vocês? Zaco, você é o melhor. Você teve sorte nessa. Da próxima vez, eu vou ser o ganhador. Sim, sim, boa sorte. Zaco, isso foi muito incrível. Tudo bem, meninas. O que acha de dar um rolê, hein? Sim, quando? Vejo vocês às seis. Combinado. Até logo, então. Irmão, você é muito bonitão. Obrigado, eu sei disso. Ele se acha. O que você pretende vestir hoje? Olha, eu ainda não sei. Mas precisa ser algo super incrível. Amiga, você não para de me surpreender. Mãos ao alto, aqui é a polícia de água. Zaco, para com isso. Ai, o que vocês estão fazendo? Parem com isso. Ai, como eu vou voltar pra casa assim? Não se preocupe, você já tá seco. Ou não. Tomara que eu ainda tenha as minhas roupas extras no armário. Amiga, vamos lá trocar de roupa. Sim, vamos. Bem, por que você tá ainda aqui? Eu não tenho outra roupa. Se você vai pra casa assim... É, vai ficar doente. Eu acho que eu não tenho escolha. Ai, eu tô achando que os caras perderam a cabeça de vez. Uhum, eu também acho. Escuta, amiga. O que você acha de não ir no passeio de hoje? Eu não entendi. Por que não? Acontece que... Eu realmente gosto do Zack. Nossa, isso é sério? Sim, e é por isso que eu gostaria que você nos deixasse sozinhos. Bom, então tá, amiga. Se é disso que se trata, então tudo bem. Mas com uma condição. Qual? Você vai ter que me deixar usar aquele seu vestido. Ah, o que você quiser. Mas só por um tempo. Bom, isso aí a gente vê. E pra onde é que vocês vão? Ainda não sei. Eu pensei que a gente pudesse... Suzy, estou aqui. Viva, minha irmã querida está aqui. Adivinha com quem eu vou sair hoje? Ai, não. Não me diga que é. Sim, Zack. Bem, você já escolheu o que vai vestir no encontro. Ainda não. Ainda não pensei sobre isso. Então vamos lá. Vamos encontrar algo incrível pra você usar no encontro. Vamos lá. Ok, agora eu terminei. Eu tenho certeza que as meninas serão minhas. Oh, o telefone. Ah, é a Violeta. Alô? Zack, olha, infelizmente eu não vou poder sair com você hoje. Eu estou meio ocupada. Só me diz uma coisa. Você não fica chateado se eu não puder sair, né? Eu não sei, sem problemas. Ah, ótimo. Eu espero que você se divirta. Ah, obrigado. Ah, então isso significa que eu vou ao encontro com a Emma, é? Ah, perfeito. Nossa, a maquiagem ficou incrível. Uau! Suzy, eu não sabia que você podia fazer isso. Muito obrigada, irmã. Então, como estou? Incrível. O que você acha? Zack vai gostar? Já pode considerá-lo seu. Você está realmente linda. Ai, ok. Agora eu vou passar um pouco de perfume. Ai, já estou pronta. Tudo bem, mana. Boa sorte. Ai, já estou indo. Tchau. Ai, minha irmã é tão bonita. Já passou quase uma hora e a Emma ainda não chegou. Zack, desculpa o atraso. O táxi demorou um pouco. Emma, você... Você... O quê? Acho que você está muito incrível. Muito obrigada. Você também está muito bonito. Ouça, você quer se sentar e pedir alguma coisa? Sim, eu quero um pouco de água. Ei, garçom, uma água, por favor. Oh, bem, aqui está. Tenha bom proveito. Ah, obrigada. Olha, escuta, Emma. Me desculpa por Sam e eu ter me jogado água em você lá na escola. Ah, não foi nada. Acho que foi meio... Engraçado. Sério? Ufa, eu pensei que você estava bem ofendida. Não, o que você está dizendo? Como eu posso me ofender com um garoto que eu gosto? O que você disse? Ah, Zack, desculpa por falar isso assim. Eu realmente gosto de você, mas acho que talvez isso não seja mútuo. Não, Emma. Eu também gosto muito de você, mas eu nunca ousei a te dizer isso. Nossa, Zack. Emma, nós dois gostamos um do outro, então devemos ficar juntos. Concordo. E ele disse que gosta de mim. Eu estou tão feliz por você. É isso. Eu disse que ele já era seu. Sim, sim, disse. Tudo bem, é hora da gente dormir. Você acha que podemos conversar mais um pouquinho? Conversaremos mais amanhã. Pode ser? Tenho que levantar bem cedo para ir à escola. Então é melhor dormir. Certo. A Emma ainda não apareceu. É claro. Sam, você não sabe onde está o Zack? Não, não sei. Talvez ele esteja dormindo. Ou talvez ele só esteja escolhendo qual uniforme de futebol ele vai usar hoje. Ben. Ah, tá bem, tá bem. Então tá, eu vou esperar. Oh, Emma, e aí? Oi, Zack. O que faz aqui? Ah, achei que a gente já estava namorado. A gente pode ir na escola juntos, o que acha? Ah, entendi. Ok, vamos lá. Vamos nos atrasar. Ah, então vamos. Ai, a Emma simplesmente decidiu não vir para a escola hoje. O quê? Zack, você está namorando? Sim, pessoal. Estamos juntos agora. Meus parabéns, amiga. Ah, obrigada, Violeta. Eu não sei o que eu faria sem você. Ah, não é pra tanto. Ah, não. Como isso pode acontecer? Eu sei que ele não vai amar ela como eu. Mano, você é incrível. Ah, você achou que eu ia perder aquela chance de namorar aquela linda garota, é? Ah, isso não. Eu não vou permitir que isso aconteça. Ah, escuta. Essa noite eu vou ficar assistindo o jogo com o Sam e ele vai passar a noite lá, tá? Ah, legal. Você não vai ficar ofendida se eu for para a escola amanhã com o Sam, né? Claro que não. Espero que vocês se divirtam. Tá bom, então, certo. Eu vou encontrar com o Sam e eu te vejo depois, tá? Sim, combinado. Nos vemos. Emma, eu quero ficar com você. Ah, e o que eu faço agora? Como eu vou chamar a atenção da Emma? Eu posso ir na casa dela e contar tudo. É isso, é isso que eu vou fazer. Talvez ela deixe o Zack e fique comigo. E vamos lá. Já vai, já vai. Ben, tudo bem? Ah, tudo bem. Olha só, eu tenho que te falar uma coisa. Bom, pode dizer. Ah, então lá vai. Você não deveria estar com o Zack. Vocês não são um bom casal e eu gosto de você. Vamos sair? Ben, do que você tá falando? Eu tô te pedindo. Larga o Zack. Ai, não, Ben. Eu e ele nos amamos e somos felizes. Até mais. Tchau. Eu sabia. Agora vai, agora vai. Vamos fazer esse gol. Agora vai. Vamos, por favor. Acerta essa. Vai ser agora, vai ser agora. Gol. Ah, cara, eu disse que eles iam ganhar. Eu disse. Inacreditável. Tudo bem, que tal jogarmos umas partidas agora? Você quer realmente isso, é? Ué, sim, qual é? Há quanto tempo eu não perco pra você? Zack, há quanto tempo que eu não perco pra você? Você quer apostar? Apostado. Tudo bem, eu vou ali pegar o jogo. Pode ir, não se esqueça das batatas fritas. Você que manda, eu já vou trazer. Calma aí. Sim, sim, eu vou esperar aqui mesmo. Ai, o quê? O que que eu faço? Eu não consigo ver a Emma andando com aquele cara. Não, Ben. Você precisa fazer alguma coisa. Mana, escute. Estou entediada. Que tal sairmos um pouquinho? Hum, não sei. Talvez não seja uma má ideia. Ok, vamos então. Ok, acho que vamos então. Ai, hoje a rua tá bem agradável. Sim, tá mesmo. Que paisagem linda. A propósito, mana, como vão as coisas com o Zack? Ah, tudo bem. Parece que hoje vai ter uma noite só de garotos com o Sam. Ele te acompanhou até em casa hoje. Ah, não. Eu voltei sozinha. Ah, você não vai acreditar. Hoje o Ben veio aqui. E o que ele queria? Ah, não sei. Ele disse coisas estranhas. Disse que eu não deveria namorar o Zack, que ele me ama e que eu deveria namorar com ele. Mas que bobo. Alô? Bom dia. Queremos te dar uma coisa. É um presente do seu namorado. Sim, de acordo. E onde está? Ah, você pode ir até a entrada? Sim, posso sim. Estou indo. Ai, parece que o Zack me mandou um presente. Ele é tão romântico. Me espera aqui. Eu já volto. De acordo. Ah, me solta! Por que que Emma está demorando tanto para voltar? Que estranho. Talvez ela tenha encontrado com o Zack e resolveu sair com ele. Sim, deve ser isso. Bem, eu vou para casa. Para onde você me trouxe? Me solta! Fica quieta! O que você está fazendo comigo? Eu estou amarrando você para você não escapar. Para com isso! O que você quer de mim? Ah, você vai ver. Fica aqui. Eu já volto. Por favor, me deixa sair daqui. E a Suzy, ela não sabe onde eu estou. Eu estou com medo. Onde está a Emma? Ai, ela chega na mesma hora todos os dias. Mas hoje ela está atrasada. Ai, é melhor eu ligar para ela. Que estranho. Ela não atende. Ok, Suzy. Apenas se acalme. Talvez ela tenha decidido passar a noite com o Zack. E acabou a bateria. Isso pode ser. Quando ela chegar, falarei com ela sobre isso. Eu estou tão preocupada com ela. O que está acontecendo? Onde eu estou? Ei, ei, socorro! Droga! Eu não consigo tirar essa corda. O que eu faço agora? Eu tenho que pensar em como sair daqui. Eu espero que os meus amigos procurem por mim e possam me salvar. Ah, mas como eles vão me encontrar? Hum, que estranho. A Emma não atende nenhuma ligação minha. E a gente nem se encontrou antes de ir para a escola, como a gente combinou. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Olá, por que essa cara de preocupada? É que eu estou preocupada com a Emma. Eu não consegui falar com ela o dia todo. Ah, interessante. Espera aí que eu vou ligar para ela, tá? Só um minutinho. Ah, não completou a ligação. Ah, deve ter esquecido de carregar o telefone, né? Ou algo assim, só pode. Ha, não se preocupe. Talvez ela tenha ido em uma festa ontem à noite e agora esteja dormindo. Não, Sam, do que está falando? Ela nem gosta desse tipo de coisa e, além do mais, se fosse, ela teria me contado, sabe? Bom dia. Ah, por que essa tensão toda, galera? Nada. A Violeta acabou de me dizer que não conseguiu falar hoje com a Emma. Ha, mas é bobagem. Provavelmente o telefone dela está sem bateria e o carregador está quebrado. Hum, eu não sei não. Eu não estou conseguindo. Fica calma. Ah, não se preocupem. Eu concordo com o Sam. Talvez ela tenha dado uma pausa. Ah, eu espero que vocês estejam certos e que nada tenha acontecido. Violeta, não precisa se preocupar. Vai, mais um pouco. Vai. Ai, quase. Oh, não foi o suficiente. Eu não consigo me soltar. Eu tenho que procurar algo afiado nessa sala. Vamos, atendo o telefone. Ok, há algo estranho aqui. Agora, tenho que ligar para os amigos dela e perguntar se alguém viu ela. Já estou começando a me preocupar de verdade com a minha querida irmã. Alô? Oi, Violeta. Aqui é a Suzy, irmã da Emma. Ah, sim. Oi. Você está com a Emma? Não tenho notícias dela desde ontem à tarde. É sério? Eu também não. E eu estou muito preocupada que tenha acontecido alguma coisa com ela. Eu também. Acho que devemos nos reunir e conversar melhor sobre isso. Ótimo. Eu vou avisar para os rapazes também. Eles vão ajudar a procurar por ela. Ok. Então nos vemos em uma hora. Vamos para o café. Até. Espero que a minha irmã esteja bem. Vamos, vamos, vamos. Ai, gente. A gente precisa ir para o café agora. Como é que é? Todos nós? Ah, sim. Vocês não vão acreditar. Eu acabei de falar com a Suzy, irmã da Emma. Ela não tem notícias desde ontem. O quê? Ah, espero que você não está dizendo que ela está desaparecida, né? Olha, é bem possível. E é por isso que a gente tem que se encontrar com a Suzy e decidir o que fazer lá. Será que vocês não estão exagerando, hein? Não. Eu sei que aconteceu alguma coisa. A gente precisa descobrir. Eu sinto que tem alguma coisa errada. A gente não pode perder nem um minuto. Ah, rápido. Onde estão todos? Oi, tudo bem? Já chegamos. O que posso dizer? Acho que sem o mesmo de vocês, Emma não atende minhas ligações desde ontem à tarde. Ah, algo ruim aconteceu com ela. Ah, coitada. Ah, Zack, você precisa se acalmar. Ah, tudo bem. Eu só estou preocupado com ela, sabe? Aonde que a gente deve procurar? Hum, eu não tenho a menor ideia. E eu tampouco. Olha só, será que ela não está fazendo uma pegadinha? Qual é? Seria engraçado. Não sei. Acho que Emma não faria esse tipo de bobagem. É, eu concordo com a Suzy. A gente tem que procurar. Talvez ela só esteja em casa e a gente aqui preocupado. Eu concordo com isso. Devemos revistar a casa inteira. Ah, pessoal, algo tem que ser feito. Vamos nos apressar. Ok, mas tenho certeza que ela não está lá. Certo, pessoal. Hora de procurar. Eu disse pra vocês que ela não estava aqui. E o que a gente faz agora? Ainda não consigo acreditar que ela simplesmente desapareceu. Isso deve ser alguma piada. Aham, eu estou começando a concordar com o Sam. Gente, do que diabos vocês estão falando? Minha irmã está desaparecida e vocês acham que ela está pregando uma peça. Escuta, Suzy. É melhor a gente encerrar a busca por hoje. A gente continua amanhã, todo mundo junto. Só vai pro seu quarto e tenta dormir um pouquinho, tá? E amanhã é um novo dia e eu tenho certeza que a gente vai encontrar sua irmã, tá legal? Sério? Eu prometo pra você. Tá bem. Então eu vou fazer isso. Gente, fala sério. Como é que vocês puderam dizer uma coisa dessas na frente da irmã da Emma? Ué, nós só falamos que pode ser uma piada. Sim, o que há de errado nisso? Ai, mas são uns cabeças de vento. Oi, bom dia, Emma. Uhum. Isso é pra você. Claro, é melhor que você primeiro me diga como vou conseguir comer. Então eu como. E olha só, agora eu vou te desamarrar. Mas você não pode fugir. E se eu fugir, o que você vai fazer comigo? Bom, aí eu vou ter que te pegar de novo e te amarrar ainda mais forte. Certo, certo. Eu não vou fugir. Você promete? Eu prometo. Ah, então perfeito. Ah, tá bem. Agora você pode comer. Eu já volto. Uhum. Ok. Bom, é comida. Tenho que agradecer. Olha só, eu te trouxe um cobertor pra você não passar frio. Você é um vilão que se preocupa com o bem-estar. Eu nunca vi nada parecido antes. Bem, então boa noite. Boa noite. E aí, Violeta, você falou com a Emma? Ainda não. Eu liguei algumas vezes, mas ela ainda não atendeu. É muito estranho. É como se ela tivesse decidido nos esquecer. É, Sam. Me passa algo desse tipo pela cabeça. Vamos lá. Ela não faria algo assim. Será que ela não foi sequestrada? Bem, o que você tá tentando dizer? Quem que ia fazer algo assim, hein? É verdade. É verdade, pessoal. Vocês têm que levar isso a sério. Mesmo ela não entrando em contato, não se preocupem. Porque ela voltará com certeza. Eu também concordo com isso, Sam. Bom, se esse for o caso, eu também concordo. Escuta aqui, Violeta. E se a gente formos tomar café juntos mais tarde, hein? Nossa, por essa eu não esperava. Bem, então vamos. Bom, acho que não tem problema. Perfeito, então. A gente se vê depois da aula, tá? Tá legal, Zack. Os caras não me ligaram. Estou ficando preocupada de novo. O que acontecerá se algo ruim acontecer a ela? Bem, Suzy, você tem que ficar calma. Vai dar tudo certo. E a Violeta vai te ligar. Mas agora é só esperar mesmo. Ah, eu me pergunto o que meus amigos estão fazendo agora. Eles devem estar procurando por mim e também a Suzy. Espero que me encontrem logo e me tirem desse lugar. Acho que aquele sequestrador não é tão ruim quanto parece. Ele confiou em mim enquanto desamarrava as cordas. Eu me pergunto o que ele quer. Tudo isso é muito estranho. Vamos, 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 vamos. Mais um pouco. Você pode. Vamos lá um pouco mais. Vamos. Eu não posso mais. Não aguento. É isso aí, meu amigo. Foram 50 repetições. É, Zack. Muito bem. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso malhar muito hoje. Eu vou com a Violeta um café. Uou, brother. E a Emma? Cara, o que você disse? Eu não vou sentar e esperar dias até ela voltar. Eu sou um menino livre. Eu posso sair a qualquer dia, com qualquer uma. Então tá. Zack, e o seu relacionamento com a Emma? Você não pode fazer isso. Onde tá a Emma? Ela não tá aqui mais. Cara, eu concordo com isso. Você viu só, Ben. Não é só eu que acho. Eu acho que vocês são uns egoístas. E o que vocês acham? O Zack pode fazer isso namorando com a Emma? Conta nos comentários. E onde é que tá o Zack? Eu já tô esperando. Faz 15 minutos. Que tal, linda? Oh, o atleta apareceu. Sim. Ah, você viu esses braços aqui, ó? É, eu sei. Eu sei que você é bem forte. É, eu acabei de fazer mais de 50 repetições. Ah, que ótimo. Olha, você pode me pedir alguma coisa? Ah, sim. Tudo bem. O que você quer, hein? Eu vou querer um bolo, um hambúrguer e sorvete. Uau. Tudo bem, então. Eu já vou pedir, tá? É que eu tô com muita fome. Eu não comi nada o dia todo. Violeta, acho que nós dois gostamos um do outro. Você não acha? Oh, oh, oh. Por que tá dizendo isso? Bem, você não iria ao café comigo se não tivesse interessado em mim, não é mesmo? Hum, tá legal. Então digamos que eu goste de você. E o que vem a seguir? Ah, então por que não podemos ficar juntos? Porque antes que a gente possa, eu acho que alguém aqui tem que me pedir em namoro, não? Querida Violeta, você quer ser a minha namorada? Sim, Zack. Eu quero. Violeta, eu te amo tanto. Eu amo você também, Zack. Ai, é chato ficar aqui. Bom dia. E aí, como vai? Muito bem. Apenas olhando pras paredes esperando que algo legal aconteça. Você pode esperar, mas não vai acontecer nada. Por que você me prendeu aqui, então? Bem, eu tenho as minhas razões pra ter feito isso. E você pode me dizer? Ah, eu não posso, mas eu só posso te dizer que assim eu te mantenho longe de pessoas más. Uau, alguém poderia ser pior do que você? Sim, os seus amigos, por exemplo. O quê? Você não conhece eles. Meus amigos nunca poderiam fazer algo de ruim pra mim. Bem, eu acho que não é verdade. Eu tenho os melhores amigos. Não acho que eles possam ser ruins. Ah, não acredita? Você vai ver. Agora eu vou cozinhar pra você. Ai, acho que agora eu só posso esperar mesmo. Vai, 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 vai. Zack, e aí? Vamos jogar futebol hoje, hein? Ah, nossa. Hoje eu vou dar uma volta com a Violeta. Então hoje eu não posso. Você é muito rude, cara. Cara, só porque eu tô namorando uma garota não significa que eu seja rude, né? E o que isso significa? Que eu amo a Violeta e eu quero passar um tempo com ela e não com você. Só isso, é. Ai, beleza. Então eu vou jogar sozinho. Ah, não precisa se ofender, cara. Não, Zack. Eu só me preocupo que meu melhor amigo me trocou por uma garota. Ah, não fala isso. Você sabe muito bem que eu te amo como irmão. Ah, eu sei. Sam, deixa eu ir ver a Violeta hoje e aí amanhã a gente joga futebol e depois a gente vai pra festa da escola juntos. Sério? É muito sério. Ah, por acaso já menti pra você? Bem, tudo bem. A gente se vê. Ah, desculpa, querido. Eu tô atrasado de novo. Sam ficou muito ofendido porque eu não fui jogar futebol com ele. Ah, entendi. Escuta, você sabia que amanhã tem uma festa na escola? Claro que eu sei. Ah, e o meu DJ favorito vai tá lá. Zack, o que você acha da gente ir nessa festa como um casal? Mas é claro, minha linda. É o que a gente vai fazer. Viva! Eu amo muito você, Zack. E eu amo você. Oi, sou eu de novo. Olá. E aí, como você tá? Escuta, eu ainda não consigo entender. Como um sequestrador pode ser tão legal como você? Você não tem um pingo de raiva? É gentileza sua. Bom, não. Eu realmente gosto de pessoas legais. Tá bem, para com isso. Não, é sério. Bem, agora eu tenho que ir. Ele é muito misterioso. Eu tô um pouco atraída por ele. Bem, tá tudo conforme o plano.